Estão reabertos os trabalhos e nós passamos agora a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Cristina Guzman Siácara, assessora da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, representando Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, que é o secretário de Estado da Saúde. Cadê a Cristina? Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Roberto já se encontra aqui. Jarbas Feldner de Barros, presidente da Federação das APAES de Minas Gerais. Jarbas, para o pessoal te ver aí, Jarbas. Farley Sindô Ribeiro, é assim mesmo? Quase isso. Conselheiro Estadual de Saúde, representando aqui Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Geiverson Mendes, gerente de Reabilitação Intelectual da APAI, de Belo Horizonte. Maria Helena de Azeredo Roscoi, presidente em Minas Gerais da Associação dos Amigos dos Autistas, está dando entrevista ali. José Savieto Pereira Barbosa, que é o presidente da Associação da Síndrome de Asperger, do Transtorno do Espectro do Autismo, Azatea. Denise de Magalhães Matos, representante da Associação dos Amigos dos Autistas. Júlio César Pereira de Souza, secretário da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Nós queremos... Está ok. Quero lembrar que o autor desse requerimento, o presidente dessa comissão, o professor Wendel, que convocou essa audiência, e aí eu queria convidar aqui aqueles que irão compor a mesa e farão parte aqui das discussões e se encontram em torno do tema dessa audiência pública que visa debater a linha de cuidados da pessoa com transtorno do espectro autista. Queria convidar então para a mesa Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, representando aqui... Aliás, desculpa, Cristina Guzmã Ciácara, representando o Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, que é o secretário do Estado de Saúde. E hoje atua como assessora da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde. Pode subir aqui. Convido à mesa Estevam Machado de Assis Carvalho, coordenador da Defensoria Especialidade do Idoso e da Pessoa com Deficiência e Defensor Público. Ah, ele não está na lista. Ah, perdão. Ah, está certo. Roberto Carlos Pinto, que já se encontra aqui, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Salve de palmas aí para a presença do Roberto. Convido a compor a mesa Jarbas Felder de Barros, presidente da Federação das APAES de Minas Gerais. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Uma salve de palmas aí para o Jarbas. Convido também para a composição dessa mesa Farley Sindocos Ribeiro, conselheiro estadual de saúde, representando aqui o Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Também, Geiverson Mendes, gerente de reabilitação intelectual da PAI aqui em Belo Horizonte. Obrigado pela presença. Maria Helena de Azeredo. Presidente em Minas Gerais da Associação dos Amigos dos Autistas. Os outros convidados, até por conta do espaço, permanecerão sem problema. Savita já é de casa. Denise já é de casa aqui também. Mais uma vez. Mais uma vez, quero aqui, em nome de toda a comissão, do nosso presidente, deputado Duarte Bestida, que daqui a pouco estará aqui conosco também, agradecer a todos os convidados, àqueles que se fazem presentes aqui nessa tarde, a todos aqueles que estão nos assistindo pelos canais de comunicação dessa casa. Na verdade, essa audiência, ela dá continuidade a uma série de debates, a uma série de temáticas ligadas à pessoa com o transtorno do espectro do autismo, iniciada aqui, nesse mês, que é um mês dedicado a essa temática. Eu só queria dizer para alguns que estiveram presentes, até como retorno, para saber a importância dessas audiências públicas. Como que, nas audiências públicas, nós saímos daqui com alguns resultados que são significativos, são relevantes. A audiência pública serve também para a gente ouvir as partes envolvidas, que trazem ideias a essa legislatura. Denise vai se lembrar, e ela estava presente. Savieto, não me lembro se ele estava aqui naquela sexta-feira, quando nós tivemos aquela audiência pública para discutir a questão da educação da pessoa com transtorno autista. E aí, foi levantada, durante a audiência pública, senhores e senhoras, uma lacuna aqui no Estado de Minas Gerais, no que diz respeito à questão da educação da pessoa com autismo. Na verdade, não só da pessoa com autismo, porque muitos trouxeram a essa casa, muitos trouxeram àquele debate naquele dia, o Maria Helena, que não haveria problema apenas em não se ter o professor de apoio. Mas os professores de apoio que existem, eles não estão devidamente preparados e devidamente formados para, de fato, você promover, no ambiente escolar, uma educação que seja efetivamente inclusiva. qual que era a alegação de algumas pessoas. Que nós não temos no Estado de Minas Gerais nenhum curso especializado em educação especial. Nenhum curso de formação, melhor dizendo, em educação especial. Na verdade, os professores, eles não são formados em educação especial. Existem alguns cursos no Brasil. Hoje, a Universidade de Referência é a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, que tem um curso de excelência bastante conhecido aí. E aí, eu me comprometi com a pessoa que trouxe essa demanda de conversar com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais para levar a ela essa nossa situação. Quando fui conversar com ela na segunda-feira, porque nós tínhamos uma reunião marcada na UFMG, ela colocou um problema burocrático onde, nas universidades federais, para se criar um novo curso, se leva de quatro a cinco anos. Tem todo um trâmite legal, tem que passar por uma série de aprovações, mas a reitora da UFMG dizia o seguinte, um curso de licenciatura em educação especial em curto prazo, ela não conseguiria criar, mas um curso de pós-graduação, ela vai estar criando esse ano. então nós teremos, isso saiu de uma audiência pública, você estava, é verdade, Roberto, estava nela, saiu daqui de uma audiência pública, então nós vamos ter essa notícia, o que traz um certo alento, o que traz uma certa tranquilidade, porque nós vamos poder oferecer para os professores do interior, para os professores de apoio da região metropolitana, um curso de excelência para se trabalhar efetivamente com uma educação que requer, de fato, uma especialização diferenciada no que diz respeito ao trabalho pedagógico e cotidiano. Eu não sei se os senhores e as senhoras, com certeza vocês acompanharam, mas aqueles que não acompanharam, nós estamos fazendo um debate aqui, nessa tarde, que se tornou mais importante do que a gente esperava. Não que ele não tivesse importância, claro que tem, mas o contexto histórico em que nós nos encontramos e as recentes pesquisas, e eu estou aqui com uma publicação de uma universidade que eu considero uma das universidades de grande excelência aqui no Brasil, que é a Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, é uma universidade dos jesuítas, e quando a gente fala de jesuítas, eu sou suspeito para falar, jesuíta é jesuíta, eles estão sempre à frente do nosso tempo, e vocês devem ter acompanhado essas pesquisas recentes com a questão dos agrotóxicos e como que os agrotóxicos estão sendo responsáveis por afetar diretamente a gravidez, e aí o dado é assustador, porque é uma pesquisa seríssima que mostra o seguinte, durante a gravidez na primeira infância, a exposição a alguns dos agrotóxicos mais usados no mundo e principalmente no Brasil, traz um risco enorme para o desenvolvimento do transtorno do espectro autista. E aí nós temos um dado aqui de uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia que esses pesquisadores examinaram registros de mais de 38 mil pessoas nascidas entre 98 e 2010. E dessas 38 mil pessoas, 2.961, por conta da exposição a agrotóxicos, foram diagnosticadas com o transtorno, sendo que 445 dessas 2.961 desenvolveram algum tipo de deficiência intelectual. O dado aqui continua, mostra que a cada duas crianças nascidas no Brasil até 2025, aliás, a cada 100 crianças nascidas no Brasil, duas crianças vão desenvolver algum tipo de deficiência intelectual, entre elas o transtorno do espectro do autismo. Então, nós estamos aqui talvez para debater e discutir algo que se faz necessário nesse momento, mas também para prepararmos o futuro aqui do país em todos os sentidos de um problema que a gente tem identificado, sobretudo quando diz respeito a essa temática, como a nossa sociedade não está preparada para entender a convivência com o autista, seja em todos os graus, do mais leve ao mais severo. E, portanto, com a experiência dos senhores, das senhoras, com o trabalho que vocês já desenvolvem, com o conhecimento técnico, essa casa e a presença de vocês têm a função de oferecer para a nossa sociedade, para todos os mineiros, meios aqui para que a gente possa, juntos, defender essas famílias, defender aqueles que são mais vulneráveis em um outro momento histórico que eu levantava aqui. No momento em que o atual governo vai e anuncia o fim do Conselho Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência, a extinção do Conselho, e no momento em que uma ministra de Estado, que se diz ministra dos direitos humanos e de defesa da família, que levanta essa bandeira de defesa ferrenha da família, mas que vem a público num discurso dizendo que crianças que têm problemas, que crianças especiais devem ser educadas em casa pelas famílias. Vocês viram isso? Vocês acompanharam esse absurdo? Portanto, eu faço essas considerações iniciais dizendo que nós temos muita coisa aqui para debater, para discutir, para conversar, mas acima de tudo é um momento de unidade. A minha grande preocupação é a seguinte, o efeito dominódeos Viu, Roberto? Quando o governo federal extingue um conselho de defesa da pessoa com deficiência e eu, como deputado do interior, tenho visto a má vontade de gestores públicos em permitir que esses conselhos se organizem, hoje esses gestores públicos com má vontade têm, de certa forma, uma desculpa boa, entre aspas. Mas, nós vamos conversar bastante aqui, eu sou deputado professor Cleito, mas eu digo que nessa tarde aqui o professor se transforma em aluno de vocês. E eu queria, então, passar aqui para Maria Helena, vai fazer para nós uma apresentação, dando início aí à sua fala. Preciso de quanto tempo? Quanto tempo? A fala da Maria Helena é, de certa forma, que vai abrir para as outras falas. pode ser. Obrigada pelas suas palavras. Eu acho que o bom da vida é isso, que a gente está sempre aprendendo. A gente está sempre, de alguma forma, se renovando e renascendo. Eu estou vindo agora com a Denise de um momento muito delicado, que é de perda de um amigo de mais de 30 anos de amizade e muito querido, doutor Renato Prates, juiz federal, uma pessoa muito especial. E eu queria aproveitar essa minha emoção para tocar vocês num ponto aí de pedir até um momento de silêncio para cada um se lembrar do que é a vida, o dom da vida, o que é isso. E, aproveitando esse gancho aí, que a gente considere que isso que você falou, da união, que isso só pode ser construído a partir do respeito à diversidade. Cada um de nós é um ser único, tem histórias únicas, singulares, muito específicas, passa por vínculos afetivos, por momentos específicos, mas nós estamos aqui juntos e para conviver e para aprender a conviver. O Aristóteles falava que a gente, qualquer sociedade humana, só é possível com filia e senso de justiça. Então, eu gostaria de apelar para a amizade, para a experiência da amizade, da filia que nos une e para o senso de justiça que é algo intangível, que não se reduz a legislações, a regras, a leis, mas que eu acredito que existe, sim, no ser humano e na espécie urbana, e que, a partir disso, nós é capazes de construir um mundo melhor para nós todos. Eu estou aqui representando uma comissão de associações de defesa de direitos das pessoas com autismo de Belo Horizonte. Nós somos um coletivo, eu acho que é um ganho para o nosso município e espero que para o nosso estado. A gente, associações de origens diferentes, com pequenos focos diferentes, a gente está se unindo e trabalhando junto nessa vieta, na busca de uma condição de vida melhor para os nossos filhos, a maioria que faz parte dessas associações são pais, e para as pessoas com autismo em geral na nossa cidade e no nosso estado. A gente teve uma programação bastante intensa durante esse mês de abril, que está disponível na página do Facebook TéaBH. Vocês podem acompanhar nossas atividades por lá. Bom, quando eu pedi, então, para falar um pouco sobre a linha de cuidados, é um documento que eu tive o prazer de poder ajudar na construção, um documento do Ministério da Saúde, que está disponível em PDF, na internet, então, que todos podem ter acesso. E ele vem, eu fui uma das que pedia ao Ministro da Saúde na época a construção desse documento, e vou falar um pouquinho de quem, de onde que eu venho, quem que sou eu. Eu formei em medicina aqui na UFMG em 87. Esse aí é meu convite de formatura. E esse desenho do prédio antigo da Faculdade de Medicina, ele foi feito por um colega de turma meu, que não tinha diagnóstico, mas que hoje eu vejo com clareza, e já conversei com outras pessoas a esse respeito, que ele era ásperger. Infelizmente, ele também já não está mais entre nós. mas era um colega também próximo, nunca teve diagnóstico, mas hoje, com clareza, na época eu não identificava isso, a família não identificava, os médicos que o atenderam não identificavam. Não sei se ele teve oportunidade de ter algum tipo de suporte psicossocial, mas é uma pessoa de extremo valor. e nessa época, em 87, quando eu formei, eu também já trabalhava em hospitais psiquiátricos, já comecei a estagiar em alguns hospitais psiquiátricos e fazia alguns cursos para formação psicanalítica. Então, curso de desenvolvimento infantil, de psicodiagnóstico e trabalhar em hospital psiquiátrico. E eu me lembro muito de uma ou outra situação, num desses hospitais em que eu trabalhava, de um adulto que vivia andando, raspando as costas nas paredes do hospital. Ele não gostava de descer para o pátio do hospital, ele não conversava e passava, sempre que eu subia no andar que ele residia, ele estava sempre andando encostado às costas, se esfregando, passando, andando encostado na parede. Sempre que eu subia, ele tinha diagnóstico de esquizofrenia. Hoje, eu acredito que esse adulto tinha autismo. Então, eu vivi, isso não é apenas história, um momento em que as pessoas com autismo, com grande frequência, estavam em dois extremos. Ou elas não eram diagnosticadas, como o caso do meu colega de turma, e não recebiam o suporte que talvez merecessem. Ou elas eram diagnosticadas, nesses casos mais graves, ou também não eram diagnosticadas, eram diagnosticadas erroneamente, como retardo mental, como esquizofrenia, ou outros quadros, mas eram institucionalizadas de forma crônica. Isso, eu não sou tão velhinha assim, não. Então, é uma contextualização da importância desse processo de construção que a gente está vivendo, que ainda tem muito para ser construído pela frente. Mas eu acho importante marcar que já tem, sim, um caminhar. A quem do que nós, familiares, gostaríamos? Com certeza. Mas existe, já sim, um caminhar. Eu estou aqui hoje, como médica psiquiatra, eu já era psiquiatra antes de ter meus filhos, mas, principalmente, como mãe desses dois, hoje adultos, já com 23 anos, dois rapazes extremamente alegres, com uma vitalidade enorme, os dois com um nível de comprometimento significativo dentro do espectro do autismo. Os dois são não verbais, não falam, têm uma hiperatividade significativa, já tiveram fases de insônia terríveis, que já me deram muito trabalho, que eu confesso que, mesmo como profissional da área, eu não, eu imaginava, mas não tinha ideia o suficiente do que é a demanda de trabalho sobre a família com um membro com autismo no seu seio. E, por outro lado, isso não é, e jamais seria, para mim, justificativa para excluir essas pessoas. e daí, quando eles já estavam lá com seus sete anos, no primeiro momento, eu entendi que eu tinha que ser mãe deles, porque profissional da área tem milhares, mas mãe deles sou só eu, mas depois, apesar dos bons profissionais que os atendiam, eu vi que tinha muita coisa em termos de construção de política pública que ainda precisava ser feita. e me engajei junto com outros pais na AMA de Minas, que é uma associação já com 38 anos de existência, que, anteriormente, a minha gestão já tinha uma opção de lutar por políticas públicas para as pessoas com autismo, por construção de políticas públicas, diferentemente de outras AMAs pelo Brasil afora, que assumiram elas mesmas os serviços. Nós optamos e optamos lá atrás por lutar por política pública. E eu acho que essa construção é muito importante hoje em dia. Eu vejo já, em muitos momentos, uma certa mudança do olhar das pessoas em relação a, por exemplo, dois adultos não verbais hiperativos circulando em um shopping ou frequentando um restaurante. Eu acho que essa opção que nós fizemos por construção de política pública é muito importante. As APAIs, as AMAs, têm um trabalho primorosíssimo que nós temos que reconhecer e valorizar. Mas a pessoa com deficiência intelectual ou com autismo não é da APAI só. Ela pode até ser da APAI também. Ela não é de uma AMA de São Paulo, que, vamos dizer assim, é excelência em termos de abordagens da pessoa com autismo. Ela não é só da AMA. Ela é da cidade, ela é do território, ela é de todos nós, ela é um cidadão brasileiro. E nós temos que nos corresponsabilizar por isso. Há pouco tempo, esse menino é a menina da APAI. Aqui em Belo Horizonte, a AMA não tinha serviço, não tinha essa opção. Mas isso ainda acontece hoje em dia. Então, a segregação dessas pessoas não é mais admissível em 2019. Então, dentro dessa militância, a AMA de Minas, que durante um tempo se chamou APAS, ela voltou a se chamar a AMA. Eu tive a oportunidade de ser diretora técnica da Associação Brasileira de Autismo, participado do CONAD, que está sendo questionado, tendo que defender sua permanência, sua existência, tem agora menos de 60 dias para isso. Fui do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão de Saúde Mental, sempre representando a ABRA. E sempre com essa visão de que a pessoa com autismo é cidadão e que tem os mesmos direitos de que qualquer outro cidadão. Só que, para exercê-los, eles precisam de mais ajudas. E nós, enquanto coletivo, enquanto sociedade, capazes de promover a nossa própria saúde mental e de construir algo que seja digno do nome civilização, temos, sim, que nos incumbir dessa tarefa. Então, nós pedimos ao Ministério da Saúde um protocolo que acabou saindo dois documentos, que é a diretriz para atenção à pessoa com autismo na área da reabilitação e a linha de cuidados na área da atenção psicossocial, na rede de atenção psicossocial. Nossa demanda inicial é de que fosse um documento único, porque essas coisas, eu acredito que elas têm que estar integradas, elas têm que estar interligadas, mas por questões internas ao Ministério e questões ideológicas, da dificuldade de lidar com as diferenças, isso acabou saindo como dois documentos. eu participei diretamente da construção da linha de cuidados, que abarca toda a questão dos fundamentos legais para a necessidade da construção de linha de cuidados, a questão do diagnóstico precoce, do projeto terapêutico singular e das interfaces com os outros setores. Um dos pontos importantes dessa linha de cuidados está não apenas nela, mas também na caderneta de saúde da criança, que é a questão da observação e acompanhamento do desenvolvimento de habilidades sociais na criança. Quer dizer, como que essa criança está se desenvolvendo do ponto de vista de habilidade social. Nós defendemos na linha de cuidados que o diagnóstico seja feito apenas aos três anos de idade ou mais, mas que a identificação de alterações no desenvolvimento, particularmente do desenvolvimento de habilidades sociais, que ele seja motivo de atenção e de cuidados desde sempre. Então, nas escalas de desenvolvimento, existem alguns marcos importantes do desenvolvimento. Um bebê, ele já começa a olhar para o ser humano e daqui a pouco sorrir para o outro ser humano, isso é inato no bebê, essa reação ao sorriso humano, assim como é inata a possibilidade de decodificar e de expressar através de expressões afetivas sociais. Não é uma convenção social que nós devemos sorrir quando estamos alegre, ou que deve chorar quando está triste, ou fazer uma boca com o canto mais para baixo, isso é biologicamente determinado e isso vai sendo, esses marcos do desenvolvimento, eles vão aparecendo ao longo do desenvolvimento da criança normal de forma muito natural. E que antes nós talvez não estivéssemos tão atentos a isso. Quando eu formei lá em 87, as escalas de desenvolvimento, elas olhavam muito mais para o desenvolvimento motor e de algumas habilidades mais grosseiras, vamos dizer assim, do desenvolvimento psíquico, do que para essas sutilezas do comunicável e olhar, até que isso, até que tinha, a pessoa com autismo não fazer contato ocular, já era uma preocupação e tudo. Mas ainda era muito aquém do que a gente vê, do quanto que isso é importante no desenvolvimento da criança, de ser acompanhado e de se estar vigilante a isso desde o primeiro ano de vida. Eu vejo com clareza hoje que meus meninos tinham sim sinais claros no primeiro ano de vida. Aos dez meses, eu cheguei a levar no neuropediato, o neuropediato também não identificou nada de diferente, mesmo aos três anos, quando eles tiveram um diagnóstico por um outro neuropediatra, os pediatras que os atendiam também tiveram dificuldade de reconhecer esse diagnóstico. Então, tem alguns marcos importantes que, por exemplo, uma criança de oito meses que não estranham os estranhos, a gente tem que estar atento a isso. Uma criança que não aponta com intenção comunicativa, com um ano de idade, que não procura ativamente e não apenas reagir na iniciativa do adulto, mas que ela não procura ativamente chamar a atenção do adulto, ela deve ser alvo de atenção e de cuidados diferenciados. uma criança que aos dezoito meses não brinca de faz conta que você pega um copo vazio e faz conta que vai beber uma água e ela não te acompanha nessa brincadeira, ela tem que ser alvo de um olhar mais cuidadoso. Mesmo que, repito, a gente tenha que ter um pouco mais de cautela nesse diagnóstico, mas ela merece um olhar mais cuidadoso e uma estimulação talvez mais adequada, porque, às vezes, pequenas adequações nesse momento podem fazer muita diferença mais para frente. Dentro da linha de cuidado, um ponto-chave é a questão dessa ampliação dos laços sociais, porque, diferentemente do que a nossa sociedade fazia anteriormente, que era segregar essas pessoas, essas pessoas que têm dificuldade intrínseca a elas na comunicação, o que caracteriza o autismo são dificuldades de comunicação, de interação social e comportamentos e interesses restritos e repetitivos. As pessoas que, por si só, têm dificuldade na construção desses laços sociais, nós, enquanto sociedade, temos que nos organizar e nos disponibilizar a ajudá-las e ajudar as famílias delas nessa construção. Que isso seja no território, quer dizer, que seja o mais próximo possível da casa das pessoas. Até há pouco tempo, eu conheci famílias que se mudaram, por exemplo, para Pirassunum, porque a Pai de lá tem uma tradição de atender bem pessoas com autismo. Pessoas que se mudaram de cidade para que o filho tivesse atendimento. Quando eu assumi a AMA, os pais tinham escolas especiais que eles iam para... A mãe, normalmente, ia levar o filho para a escola, às vezes, não tinha opção nem de voltar para casa, ficava ali na escola esperando o filho. E a questão do estigma é tão próxima e tão recente que uma presidente da AMA, duas gestões anteriores à minha, ela saiu, largou a presidência da AMA porque ela é negra, o filho é negro, saiu correndo na Avenida Paraná, aqui em Belo Horizonte, foi abordado de forma indevida pela polícia. Então, o desgaste de ter que, além do desgaste, da sobrecarga de trabalho em si, o fato dessa oferta de serviço de atenção ainda ser longe de casa é um complicador a mais. Então, a questão da territorialidade é muito importante. Eu vou voltar nesse aqui daqui a pouco. Mas, felizmente, a gente tem, no Brasil, o nosso Sistema Único de Saúde e tem o entendimento de que a saúde é um direito de todos e está organizada num Sistema Único de Saúde, no SUS, que é de 88 e que preconiza essa questão do território como uma de seus alicerces. A questão da integralidade, da equidade, da justiça social, isso é lei no nosso país. Isso é lei. Agora, o que está no papel para virar realidade depende do nosso trabalho, depende da nossa capacidade de construção, depende dos seus colegas. eu vou falar uma coisa que talvez seja delicada, mas eu acho importante falar, infelizmente, todos nós, em muitos momentos, somos alvos de crítica, e a classe política no nosso país não é diferente disso. Talvez eles estão na Berlinda hoje, e eu acho que não é sem motivo. Uma conhecida minha fala que no Brasil existe só um partido, que seria o Partido do Interesse Pessoal. Então, o nosso legislador, os nossos legisladores, em termos de construção de leis, eles, eles, vocês estão de parabéns, vocês conseguem se apropriar de, nós somos signatários da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, somos signatários de legislação de ponta a nível mundial. Agora, em termos de exercício desses direitos, infelizmente, talvez, até pelo exemplo dos próprios legisladores que não conseguem se apropriar daquele proposta lá do Aristóteles do senso de justiça e ficam, talvez, só numa filia um pouco distorcida ou advogando como o PIPE, o custo social disso é muito alto. e o entendimento de que a vida humana, por isso eu fiz questão, apesar de ser uma questão pessoal, de lembrar esse meu amigo hoje, porque a vida, gente, isso é um dom, isso é uma, a gente está aqui, não sabe por quanto tempo, não sabe, e a gente não pode se perder em egoísmos, em coisas vãs, em coisas menores, em vaidades, isso faz parte do ser humano, a primeira obrigação de cada um de nós é cuidar de si, mas existem pessoas que têm dificuldade de fazer isso, que não desenvolveram esse egoísmo suficiente sequer para cuidar de si mesmo e que precisam da nossa ajuda de uma forma que seja tangível para eles e para as suas famílias, da mesma forma que um cadeirante precisa de rampas, que um surdo precisa de libras, as pessoas com deficiência intelectual e com autismo precisam que nós sejamos capazes de questionar nossos próprios comportamentos e nos adaptar para que eles possam participar de uma forma mais efetiva. As capacitações são importantíssimas. O conhecimento acumulado nessa área já é muito significativo e ele merece, sim, ter uma capilaridade maior, ser acessado e efetivado por mais pessoas. Mas tem um ponto aí que não é capacitação que dá, não, que toca a questão do respeito humano, do respeito à vida, do respeito à biodiversidade humana, como valor inerente à cultura e à civilização, à dignidade da pessoa humana como valor inerente à nossa, não só lá no princípio do texto constitucional, mas no nosso dia a dia. Como é que está o tempo aí? Pode. Uma coisa importantíssima é a questão da autodefesa. O entendimento sobre o que é a pessoa com autismo e como as pessoas com autismo funcionam se desenvolveu muito a partir do momento em que nós fomos capazes, pessoas autistas adultas, passaram a relatar a própria experiência e começaram a contar a vivência delas. Isso fez muita diferença em uma linha de corte, vamos dizer assim, importante nos conhecimentos que nós temos hoje sobre a síndrome. Eu falei da ampliação social do território, da importância dessa questão da percepção do outro sob o ponto de vista dele, inclusive da pessoa com autismo sob o ponto de vista dela e do que ela vivencia. Isso tem que ser respeitado. A questão da convenção, de nós sermos signatários dessa convenção dos direitos das pessoas com deficiência, que tem status de emenda constitucional, cujo propósito é justamente... eu não consigo ler ali, não estou sem leite, mas o importante é que é a mudança, o segundo parágrafo ali, a mudança do conceito de deficiência com um conceito, não apenas a questão, a condição da pessoa, mas um conceito social. Essa condição da pessoa que pode ser com autismo, com retardo mental, com paraplegia, tetraplegia, surdez, cegueira, qualquer deficiência que seja. Se essa pessoa tem acesso às ajudas técnicas apropriadas para que ela possa se locomover, conviver em sociedade, exercer seus direitos como cidadão, essa deficiência terá... essa condição dela terá uma consequência muito menor para ela própria e para a sociedade. Isso é importante também. O custo social de você... vamos dizer assim, potencializar a deficiência das pessoas, não ter na oferta desses serviços, é muito maior do que o custo de você proporcionar essas pessoas, o tratamento e as ajudas técnicas de que elas precisam. Então, é o exercício equitativo dos direitos humanos. Eu não li, mas a minha cabeça já tinha decorado. É isso. Está no espírito da lei esse princípio da equidade, da cidadania, da construção de autonomia. E os princípios, eu acho que vou ficar repetitiva, vocês podem ler aí, que é a não discriminação, o respeito à dignidade inerente à pessoa humana, a participação e inclusão social, ou a questão do reconhecimento da diversidade humana e da pessoa com deficiência como membro dessa diversidade, com parte, característica inerente à vida, assim como a morte é inerente à vida ou a vida é inerente, uma é condição sine qua non da outra, a diversidade também é condição sine qua non da vida. A questão é que tem extremos da diversidade que a gente ainda não aprendeu muito bem como lidar com eles, mas a diversidade é condição sine qua non da vida, não tem, não existe outra coisa. A nossa cabeça é que gosta de padrões e de lidar com padrões e querer enquadrar tudo em padrões, mas a vida, é a vida, é diversa. Então, a gente precisa construir acessibilidade para pessoas com autismo através da comunicação, da interação social, de comportamentos, com respeito, com delicadeza, com capacidade de ver o outro como o outro, sendo bons anfitriões da nossa cultura, construindo rampas atitudinais, e, sim, com todas as metodologias, todo o suporte técnico e teórico que a gente já tem, sim, construído hoje em dia e que merece, sim, ser mais divulgado, difundido e utilizado. Então, desde as metodologias de comunicação alternativa para as pessoas não ver mais, a questão de... Agora, nessas técnicas todas, tem uma questão que é, assim, tem um aprendizado, mas o respeito ao sujeito e o respeito ao estilo dele de ser. Não existe cura para o autismo ou a forma da pessoa com autismo se desenvolver é a medida em que ela é respeitada na condição dela. E eu falo muito esse termo, que é a questão das rampas atitudinais. Também já falei a questão do SUS. E a interface da saúde com os outros setores, da educação, de trabalho, de assistência social. Existem pessoas que, às vezes, vão precisar de um suporte na própria moradia. Uma das preocupações grandes dos pais é como essas pessoas vão viver depois que eles se forem. Dendo essas pessoas mais dependentes, como é que nós vamos organizar isso de uma forma inclusiva e possibilitadora e que construa a cidadania para essas pessoas. Então, tem uma série de interfaces para nós efetivamente ser capaz de incluir e de construir cidadania para as pessoas com autismo que são possíveis. Nós temos meios para isso. Nós temos como difundir o que deu certo na educação especial em um contexto natural e inclusivo, mas nós precisamos desse olhar que não seja só do interesse pessoal, do egoísmo de cada um. Nós precisamos estimular a cooperação dentro de uma sala de aula. Se você tem um aluno que não lê ainda, ou, às vezes, um até que aprendeu a ler mais cedo, mas não sabe reconhecer o coleguinha, a habilidade de reconhecer o coleguinha, ela pode e deve ser ensinada. A habilidade de cooperarmos as pessoas com níveis e graus de desenvolvimento diferentes, de serem capazes de cooperar, é uma habilidade que merece, sim, ser ensinada. Não apenas para as pessoas com autismo, mas para elas também e para elas. Isso talvez seja mais vital ainda. elas trazem para a gente isso que a vida tem de mais criativo, de mais possibilitador, que é a possibilidade de continuarmos aprendendo. Elas nos desafiam cotidianamente nas nossas zonas de conforto. Quem convive no dia a dia com uma pessoa com autismo sabe que é obrigado a inventar e reinventar e pensar e repensar cotidianamente. E isso é uma oportunidade e é uma possibilidade de conhecimento e de crescimento para todos nós e, como eu disse, para a gente se tornar cada dia mais digno do termo ser humano, cidadania, civilização. Obrigada. Obrigado, doutora Maria Helena, pela exposição, também pela emoção. Por que não? a senhora até me fazia lembrar de um historiador francês chamado Perri Anderson, na verdade, inglês, desculpa. E ele fala uma coisa, a sua comoção me fez recordar dele e serve também para o momento que a gente está vivendo. Ele diz o seguinte, é difícil hoje discutir e falar sobre morte. Ninguém quer falar sobre a morte, a morte virou para a civilização ocidental um grande tabu. Por quê? Porque quando você vai discutir e falar sobre a morte, você tem que pensar na vida e repensar o que você está fazendo dela. Não pode ser só um autômato. Passo a palavra agora, vou pedir para os demais convidados, nós vamos ter que reduzir o tempo, vou colocar, porque a exposição da doutora era a exposição que ia nortear todas as falas, colocar um tempo de cinco minutos. Sim, vai ser o senhor primeiro mesmo. Vou colocar cinco minutos, doutor? Não, o tempo não. E aí, se for necessário, lógico, é um espaço democrático aqui, mais cinco minutos para... Então, com a palavra, vou chamar de professor, professor Jair Basfeld, Ed Barros, presidente da Federação das APAES de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Somos professores, uma luta de 35 anos, hoje estou na aposentadoria, mas a gente acaba trabalhando todos os dias. Comentar toda a mesa aqui representada, os convidados, parabéns, doutora Maria Helena, pela sua fala, foi maravilhosa. e a AMA é uma grande parceira da Federação das APAES. Nós temos que trabalhar juntos, isso é muito fundamental e apenas, se me permite somar, eu vou apenas acrescer ao que você já disse, que o primeiro passo até para que nós possamos com as pessoas com deficiência e também com autismo, o primeiro passo é que a gente consiga mudar uma questão cultural, infelizmente, que ainda predomina, que é o olhar para a pessoa com deficiência. Nós olhamos a deficiência e esquecemos de olhar o ser humano, dotado de inteligência, de sentimentos, de vontades, de sonhos, de desejos, e que muito antes da caridade, precisa de oportunidade, precisa de respeito. No momento em que nós mudamos as nossas atitudes, a chamada, a conduta atitudinal que você tão bem referiu, a gente consegue mudar o enfoque, porque a gente vê além dessa pessoa, o ser humano que ali está e que é dotado de talentos e que esperam apenas de todos nós as oportunidades. Até no campo político, já que nós estamos em um espaço político, também as políticas públicas não dão à pessoa com deficiência o respeito que ela merece, porque acham que não votam, acham que não têm direito de escolha, não sabem escolher, e acabam se enganando, porque nós que trabalhamos com a deficiência, se tem uma coisa que a pessoa com deficiência, que vota, tem essa sinceridade e a definição. Primeiro, quando eles definem o nome, ninguém os muda, eles sabem o que querem e como vão fazer aquilo. Então, eu comungo com as suas palavras, porque tanto a AMA, quanto as APAGE e tantos outros movimentos, inclusive não vamos encontrar dia 31 lá no sul de Minas, o nosso interesse é buscar justamente essa conquista do respeito da cidadania, a busca dos direitos, direitos já existem, que eles sejam reconhecidos e que essa abordagem em função da pessoa com deficiência, nós temos que ir mudando ao longo, porque é uma questão histórica, nós somos professores de história, nós sabemos como que a pessoa com deficiência ao longo da história sempre foi colocada à margem. Então, eu me congratulo. Apenas, professor, e também ao público presente, a Federação das APAGE, através do nosso Instituto de Estudo e Pesquisa da Arci Barbosa, nós oferecemos um curso, que chama-se Curso de Transtorno de Aspecto do Autismo, uma abordagem multidimensional, que ele é de 130 horas, ele é feito via online, e os temas que nós trabalhamos é o conceito do que é o autismo, quais são as estratégias de intervenção para de zero a três anos, de quatro a sete, de oito a doze, de treze a dezoito e acima de dezoito anos. Esse curso está disponível, basta apenas entrar em contato conosco na Federação, que nós, inclusive, estamos agora com a turma de mais de 400 pessoas que se inscreveram na oferta do curso agora. E nós teremos o maior prazer em somar os nossos esforços. A AMA, inclusive, recebe agora, Maria Helena, um comunicado, um convite para listar em governador Valadales, numa proposta que a AMA está fazendo a sua parte para se somar em um trabalho só em favor. E nós temos interesse, porque, embora nós sofremos crítica dos radicais que nós somos segregadores, pelo amor de Deus, longe disso. Nós somos associações que nós queremos, primeiramente, o respeito da anania. Somos altamente inclusivistas. Nós só prestamos o serviço na saúde, na assistência e na educação é porque o poder público não consegue ofertar. Porque, na realidade, o verdadeiro trabalho que as APAES têm, que a AMA têm, é de defesa de direitos. E nós temos que lutar por isso. Agora, se nós estamos na saúde, se nós estamos na educação e se nós estamos na assistência, é porque o poder público não consegue avançar nessas áreas. E, no caso específico das APAES, nós temos 60 anos, 65 anos de experiência em Minas, já vamos para 58. Então, nós temos uma expertise que nós queremos apresentar e apresentamos ao governo como parceiro, no sentido de que nos vejam como parceiros, não como instituição de qualidade. Parceiros que acreditam na pessoa com deficiência e querem a sua promoção. Então, parabéns pelo trabalho dessa comissão. A Federação da Paz é parceira de vocês. Nós temos o nosso somatório de esforços, porque, com a AMA, com vocês e tantas instituições, nós comungamos o mesmo objetivo. O objetivo é de fazer com que essa pessoa seja reconhecida como cidadão de fato e de direitos. Muito obrigado. Eu peço apenas, eu vou ficar mais um pouco, mas eu tenho um compromisso agora inadiável, com o Ministério Público do Estado, que nós estamos fazendo trabalho com eles nessa linha de conscientização, porque muitas vezes também há um mau entendimento do que é a deficiência intelectual. Muitas vezes ela é confundida com doença, com outras coisas. Então, a AMA e os outros parceiros que aqui estão, nossas portas estão abertas, nos visitem, estamos prontos para recebê-los, como receber a comissão agora da pessoa com deficiência na Federação, para nós discutirmos as nossas ações com o governo do Estado. Faço questão de ser de registro aqui, presidente, dessa reunião. Tanto a Secretaria de Estado da Saúde, quanto a Secretaria de Estado da Educação e a CEDESI, nos receberam de maneira extremamente cordial numa abertura de parceria que nos surpreendeu. E depois tivemos a audiência com o governador que também foi muito receptivo. E eu penso que com o apoio dessa comissão da Assembleia, com as nossas organizações unidas e com essa boa vontade que essas secretarias demonstraram, nós podemos avançar. Pode ser que o dinheiro não chegue ainda, mas nós podemos avançar nos conceitos e na defesa desses nossos direitos e fazer as nossas programações. Muito obrigado, parabéns, e me desculpe mesmo porque eu queria ficar até o final, mas eu fiz questão de vir, porque com o poder legislativo eu tenho o maior respeito. E essa comissão, então, é um carinho todo especial. Muito obrigado. Pessoal, a gente que agradece. Eu só queria fazer um pedido para a gente registrar até na nossa página da Assembleia, depois também eu vou compartilhar nas minhas redes sociais o telefone da federação para aqueles que tiverem interesse em fazer esse curso, como que é o contato, como que a gente entra... Eu passo ainda hoje para o seu gabinete. Está certo. Para que você depois, por favor, repasse a todos que estão aqui, porque, como professor de história, eu tenho terrivelmente esquecido desses negócios de e-mails, esses e-mails. Então, eu passo e estou à disposição de vocês. Eu posso ter certeza que eu compreendo claramente o que o senhor passa. Mas, mais uma vez, obrigado. Segunda vez dessa semana o senhor está aqui contribuindo bastante com a nossa comissão. Queria passar, então, a palavra agora para o Roberto Carlos Pinto, que é o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cinco minutos, Roberto, e aí a gente pode estender mais um pouco. Boa tarde a todas e todos. Em nome da doutora Maria Helena, que é a nossa anfitriã hoje, que o propósito principal é o TEIA, a questão da rede de cuidados do espectro autismo. Eu cumprimento a todos. Para mim, é um privilégio estar aqui. Eu, como pessoa com deficiência visual e presidente do Conselho Estadual de Defesa de Direito das Pessoas com Deficiência, eu comungo, assim, do sentido e da fala que a minha deficiência é a última a ser defendida, porque eu, como presidente do Conselho, eu tenho que pensar no todo, não no meu segmento. Esse é um pensamento meu. E, assim, com o privilégio de falar que, pela primeira vez, tem representante no Compede do espectro autismo, que é a Madens, lá de Uberlândia, ela está com uma cadeira no Compede, e também vou já comunicar, a gente está trabalhando no edital de convocação para suprir duas vacâncias, que é mais uma do espectro autismo e uma do deficiente físico. Logo, vocês receberão a convocação para participar, quiçá vocês fazerem parte do nosso conselho. Porque o conselho, o Compede, eu, como representante do Compede, a gente prima pela defesa de direito pleno de todas as pessoas com deficiência. As palavras do doutor Jarbas também direcionam isso. Fala-se das entidades, da comissão aqui, mas o Compede também gostaria que o telefone do Compede, o endereço do Compede fosse também deputado, sendo direcionado para que as pessoas tivessem conhecimento que existe um conselho de defesa de direito das pessoas com deficiência. E o doutor Jarbas sabe, ele acompanha através dos representantes dele lá que a gente está fazendo um bom trabalho, e a gente quer ser parceiro na defesa de direito dessas políticas. políticas. Quando se pensa fazer essa defesa por si só, muitas vezes ela acontece em determinados momentos, mas ela não é plena. E quando um conselho que é deliberativo e fiscalizador tem a participação nessas ações, eu creio que a política prevalece, porque lá a gente tem representação do Ministério Público, que é o que fiscaliza, nós temos um orientador que é o nosso doutor Grion, Eduardo Grion, que ele é o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele é o nosso orientador no que tange em todas as leis quando a gente fiscaliza, quando a gente cobra a entidade pública que é responsável por gerir aquela política. E falando em política, a minha maior preocupação é quando se fala na rede de cuidados, tem que ter o cuidado de quem vai tratar dessa política, tem o know-how, tem o conhecimento, porque se você contrata, o Estado contrata uma entidade, um hospital ou alguém que, às vezes, por ter uma afinidade com aquela entidade, contrata ela para exercer aquela função e ter a pactuação do atendimento e aquela entidade não tem o know-how. Aí você vai, aquela entidade faz um contrato com o compromisso de ter o know-how para aquele atendimento e ela não consegue, e aí aquele segmento que já era para estar sendo atendido, no caso, o espectro autista, deixa de ser atendido. Eu falo isso por um exemplo. quando surgiu a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, em 2013, eles apresentaram lá em Uberlândia como seriam os atendimentos. Aí apresentou, o intelectual seria pela PAI de Uberlândia, ela está na Rede de Cuidados. Aí o físico seria pelo certo, que é uma entidade, tem o know-how. Aí o surdo ficaria na rede do município. O visual, sabe quem iria atender o visual? A CD. Aí eu fiquei pensando, eu questionei na época, isso há cinco anos atrás, quase seis anos atrás, qual o know-how que a CD teria para atender a habilitação e a reabilitação da pessoa com deficiência visual. Porque o know-how dela é deficiente físico, como é que ela ia atender? Eles falaram que iriam se capacitar, iriam buscar informações. Passou-se dois anos e a pessoa com deficiência visual não foi atendida. Dois anos depois, eles entregaram, desistiram do contrato, porque não tinham o know-how. Então, quando for se implantar essa política, tem que fiscalizar, tem que acompanhar. Será que aquele que vai absorver vai fazer o contrato de pactuação com o Estado? Ele tem o know-how e tem o conhecimento para isso? E falando de educação, fala o meu tempo aí, deputado. Tem mais uns dois minutos. Tem dois minutos? Aquele dia, eu fiquei tão grato naquele dia falando sobre a educação. Uma das maiores preocupações e que mais prejudica, vamos colocar a criança, seja ela qual for, na deficiência, é a falta de conhecimento do professor. O Estado, ele tem muitos professores de apoio. Mas o que acontece? Eles são professores de apoio por opção. não têm uma resolução, uma normativa que orienta aquele professor sobre a especificidade de cada deficiência. Ele vai e pega o aluno lá, ele começa a ensinar o aluno, mas ele ensina do jeito dele. Ele não conheceu aquele aluno para saber as necessidades daquele aluno, só que o que ele vai ensinar para aquele aluno vai ter um bom retorno. E aí se perde. Eu estava falando para o doutor Jairlos. Uma criança, ela aprende durante um ano com um professor que tem uma excelência, tem o conhecimento sobre a especificidade da deficiência. Aí, no ano seguinte, sei lá por quê, muda o professor, vem um outro professor que não tem o know-how, não tem o conhecimento, começa a ensinar do jeito dele. Aquela criança perde tudo o que aprendeu. Estou errado? Perfeito. Perde tudo o que aprendeu. Então, quando acontecer essas coisas, tem que ter um entendimento de quem se propõe a pôr em prática política, tem que saber se essa pessoa tem o conhecimento sobre aquela política. Existe uma resolução lá da década de 90 que já falava sobre isso, sobre a questão da educação, inclusive, a maneira correta de fazer. Você vai nas universidades e eles não têm o conhecimento. Eu estive na FAE no início do ano orientando eles de como lidar com pessoas com deficiência. Eles não sabiam dessa resolução e é uma faculdade. Entendeu? Então, é isso. Compede está de portas abertas, é parceiro. Não esqueçam, porque lá tem um colegiado que fiscaliza, que delibera. Então, obrigado pela oportunidade e nós estamos à disposição para qualquer demanda que surja. E eu fiquei feliz pelo convite do deputado de estar no dia 31 em Varginha para a gente trabalhar junto sobre a política pública de direito da pessoa com deficiência. Só um adendo em relação ao Conad. Rapidinho, um minutinho. Sim. Eu estive de segunda até ontem, eu viajei a noite toda de ônibus para estar aqui, estava em Brasília. Nesses dias, primeiro dia teve a posse do Conad, teve a posse do Conad, e aí a eleição da mesa diretora. No segundo dia, deliberou sobre o decreto que extingue todos os conselhos, comitês, fundações, e aí foi trabalhada a maneira correta de fazer a justificativa do porquê a importância da existência do Conad. Esse documento, ele está sendo finalizado hoje para apresentar para a ministra, mas a maior preocupação é que a maneira como eles estão justificando possa correr risco de alterações pelo próprio governo. Porque a maneira como eles querem que mantenha, além de onerar muito a estrutura, ela não tem efetividade. necessidade. Então, quer dizer, a gente terá notícia hoje, será encaminhado o relatório para a ministra de justificativa com uma minuta de decreto com a possibilidade de uma criação de lei. Perfeito a justificativa. Mas o resultado dessa justificativa a gente vai ter que aguardar, porque é muito incerto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Roberto. senhor não é professor de história, não, não é? Eu vou te falar uma coisa. Eu sou lá do interior do Paraná, eu nasci numa cidadezinha pequena, antigamente era chamada de capital da charrete. Hoje é a capital do beijo. E eu sempre amei... Não, do? Do beijo. Do beijo. Sabe por quê? Porque continua a charrete e daí a gente... Eu amo histórias, geografia. Não, mas é porque, como não é professor de história, o telefone do Conad, você pode passar para a gente aqui. Não, está pequeno aqui, se o senhor puder. Está no cartãozinho. Que aí eu vou pedir para o pessoal colocar já na matéria que vai para a casa, porque, aliás, na matéria aqui da Assembleia, dessa casa, 3499112... Esse é o meu. Ah, esse é o seu. Então não vou passar o seu, não. do Conad. Ou pode passar o seu... Desculpa, Comped. Pode passar, sabe por quê? Do Comped. O meu telefone é 24 horas, eu recebo ligação de todo o estado de Minas Gerais, ajudo a criar associações, estou ajudando a criar conselhos. Tem uma pessoa de Curvelo, que ele é intelectual, ele me liga quase toda hora. O senhor Roberto, o senhor vai me ajudar? Estou tentando. Quer dizer, então, mas o celular é aberto, ele é público. Ele é meu, a qualquer hora. Não, mas eu vou passar aqui o do Comped, eu estava falando com o Nádio, o Comped, é o 031-3270-3621. 031-BDD, 3270-3621. É importante, porque lá no sul de Minas, o pessoal estava me perguntando sobre o Comped. Então, antes de divulgar aqui, eu só queria dizer, olha como que essas audiências são importantes, eu me lembrei disso aqui. Naquele dia da nossa audiência sobre educação do autista, no domingo eu recebi um telefonema da cidade de Três Corações de uma mãe que tinha feito um estudo na cidade, e ela descobriu que em Três Corações, que é uma cidade de 65 mil habitantes, 300 pessoas com espectro autista. E da audiência inspirada na Asateia e no dia a dia, quando ela viu a presença de vocês, ela foi inspirada a formar uma associação, e ela está formando essa associação em Três Corações, e ela marcou de vir em Belo Horizonte para a gente visitá-los, para conhecer o trabalho. Então, o alcance que os canais dessa casa tem, a gente não imagina. Aquele dia eu fui dimensionar isso aí. Então, obrigado, Roberto, mais uma vez, pela sua presença. e é interessante a gente ver alguém aqui falando Roberto. O pessoal aqui pega no meu pé lá no gabinete, porque todo mundo aqui fala Roberto. Então, tem alguém que fala Roberto junto comigo? Eu sou paranaense, eu sou da Rússia. Aí eu me senti em casa agora aqui, porque lá no sul de mim, quem é da roça, a gente fala? Eu sou da roça. eu queria passar então a palavra agora para a Cristina, que está aqui representando a Secretaria de Estado de Saúde, desde já agradecendo a presença, a sua presença, Cristina, que demonstra que o governo está conosco encampando essas políticas públicas de defesa da pessoa com deficiência. Boa tarde. Então, como já foi apresentado, meu nome é Cristina, estou aqui representando a Secretaria de Estado da Saúde. E eu fico feliz também em poder estar aqui participando dessa mesa, até por conta do meu histórico na saúde pública e também da minha formação. Eu sou psicóloga, já há mais de 10 anos, fiz uma segunda formação que é musicoterapia e já atendi pessoas com autismo. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse tema. Também, eu acho que eu participei de umas construções que a Secretaria de Estado de Saúde fez e que hoje a gente já está colhendo alguns resultados. Então, mas, assim, antes de entrar nessa questão dos resultados e das propostas da Secretaria, o que me chamou a atenção na sua fala, Maria Helena, é a questão da necessidade não só de capacitar, mas a questão dos valores humanos. então, eu acho que essa questão perpassa todas as esferas, seja legislativo, o executivo, os técnicos, então, eu acho que é uma questão que nos envolve enquanto pessoas, para a gente estar atento, como foi falado aí, essa questão da necessidade, dessa preparação e para o futuro, o que as pesquisas nos vêm mostrando, então, a gente tem que se preparar enquanto pessoas para conseguirmos, todos juntos, os políticos, a esfera pública, e todos os cidadãos, eu acho que isso é muito importante, essa fala que você colocou, porque faz todo mundo pensar, não é só responsabilidade de um ou de outro, mas de todos. Como é que está organizada a questão do atendimento à pessoa com autismo? Como é que está organizada, como é que a Secretaria de Estado de Saúde se organiza hoje em relação ao atendimento das pessoas com autismo? Como é que isso está sendo trabalhado a nível da Secretaria de Saúde? A Secretaria tem duas coordenações onde a pessoa com autismo está ligada, que é a coordenação da saúde mental e a coordenação de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Então, o corpo de serviços, a rede de serviços para atender à pessoa com autismo, específicos, está organizada nessas duas redes. Então, tem os CAPES, na rede da saúde mental, da rede de atenção psicossocial, e tem também os serviços da reabilitação intelectual. na saúde, a gente trabalha com a lógica, igual você colocou ali, da regionalização, então, é uma lógica pensada na distribuição por territórios, pensando realmente o serviço está mais próximo do indivíduo, e também por nível de complexidade. Nós temos atualmente 147 serviços para reabilitação intelectual e autismo, distribuídos no Estado, nas 13 macro-regiões. E os CAPES, envolvendo os CAPES infantis e CAPES adultos, nós temos 240. E, claro, toda a rede de saúde tem que atender a todos. Então, os hospitais, os serviços de urgência e emergência, Então, a rede de saúde é universal, é integral, ela existe para atender o sujeito na sua integralidade. Então, no campo da saúde, eu acho que o que foi colocado aqui, que você colocou também, é uma questão que é um desafio que eu vejo que a gente precisa de integrar as visões, os olhares, as perspectivas, isso não só no campo da clínica, mas no campo também da política. então, como pensarmos, integralizar toda essa rede que existe para atender a pessoa com a TEA, é algo que está sendo discutido na secretaria, enquanto as coordenações, às vezes chegam demandas, eu tenho casos, principalmente, quando tem as comorbidades, então, tem a deficiência intelectual, mas tem a presença de um outro transtorno mental grave, e como fazer? Então, é algo que realmente precisa ser mais debatido, para ajudar e poder direcionar essas políticas públicas e essas redes no interior do Estado todo. Então, eu acho que a presença e a existência, a criação de vários órgãos, como a Abraça, como a AMA, a comissão da qual você participa, eu acho que isso é muito importante, porque nos ajuda também a pensar essas estruturações, essas formas de discutir a rede. Então, atualmente, existem todos esses serviços para atender a pessoa com autismo. Pode ser depois das falas, aí a gente vai abrir para o debate. Tá bom? Já encerrando, eu anotei várias coisas aqui para falar, mas como o tempo é curto, aí eu vou priorizar algumas. Então, eu acho que essa questão do estigma é uma questão importante. Eu estive trabalhando enquanto técnica na área da pessoa com deficiência, lá, da coordenação, conheci, visitei vários apais, e realmente é aquilo que acontece na sociedade. A gente vê isso na fala, às vezes, das famílias, das pessoas, ah, é um menino que está lá da pai. E a gente vê, em contrapartida também, outra fala que é aquela pessoa que está do CAPS. Então, é o estigma das questões da saúde mental, e não só da saúde mental, de todas as diferenças. são as dificuldades mesmo que, às vezes, a sociedade tem de lidar com o diferente, de, às vezes, não compreender e não saber como tratar aquele indivíduo. Então, é algo que, eu acho que, através da educação e aí de eventos e outras discussões como essa, e estando aproximando também das pessoas, da sociedade, dos pais, das comissões, eu acho que a gente pode ir ajudando-nos a quebrar um pouco essa questão desses estigmas, principalmente no que tange às questões da saúde mental. Então, o Roberto voltou e ele fez aqui uma questão dessa, como que é feita, essa questão da rede de cuidados, quando vai se constituir a rede de cuidados. Então, em 2013, a política da deficiência intelectual, ela foi reformulada. Então, para fazer essa reformulação, foi pensado, a gente colocou critérios, então, quais profissionais que devem ter nos serviços da reabilitação intelectual? Então, tem que ter psicólogo, físio, fono, teó, assistente social e outros, aí fica opcional. Então, na secretaria, no caso, quando a gente foi rever essa política e construir, tanto essa política quanto a do PIPA, que é do Programa de Intervenção Precoce e Avançado, então, era uma equipe multiprofissional da secretaria. Então, eu, enquanto psicóloga, tinha um colega fisioterapeuta, e tinha fono, fonoaudiólogo, e todo mundo pensando junto, com seus olhares, com a sua formação. não foi feito nada à revelia. Só para ter um entendimento, quando eu falei, eu dei um exemplo lá na cidade de Uberlândia sobre a deficiência visual. Eu falei nessa questão de entendimento. Eu sei que é uma equipe multiprofissional, eu fui conselheiro municipal de saúde de Uberlândia por cinco anos, e sempre coordenador da Comissão de Finanças e de acompanhamento das políticas do atendimento à saúde. E eu tinha muito cuidado em relação à pessoa com deficiência, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Então, quer dizer, eu não estou falando, eu sei o que você está falando, é o correto, é uma equipe multiprofissional. Eu falo no sentido que, quando for criar a política, criou a política, mas, quando for implantar a política, tem que ter esse cuidado da equipe multiprofissional. Ah, vai ser uma entidade que vai abraçar esse atendimento, mas será que essa entidade tem o know-how, tem essa equipe para atender? Essa é a preocupação. Porque se essa entidade, só porque ela tem um renome e tal, é conhecida, mas ela não tem uma equipe, o prejuízo será tremendo, muito grande. É isso. Não, eu entendi muito bem a sua colocação, mas, assim, eu quis aproveitar a oportunidade até para as pessoas saberem como é construída as políticas públicas, porque, às vezes, a sociedade, ela vê o que está na ponta, ela tem o olhar ali do serviço, e o que está por trás, às vezes, é difícil. Mas, assim, é realmente, então, assim, quando a gente faz uma legislação e coloca esses critérios para credenciar os serviços, então, realmente, a gente não vai credenciar qualquer um, a gente vai credenciar aquele que demonstra que já tem uma expertise na área, e os profissionais têm capacitação, têm especialização, então, o serviço tem médico, ele tem psicólogo, então, teve todo esse cuidado, pelo menos, na rede de cuidados aqui de Minas Gerais a nível de Estado. É claro que o gestor municipal de municípios de gestão plena, ele tem sua autonomia, e cabe ao Estado, junto com o município, monitorar, auxiliar e fiscalizar, para ver se, realmente, essa rede que está sendo proposta, ela vai ser adequada e benéfica para as pessoas com deficiência, você tem toda a razão. Eu acho que o papel mesmo dos conselhos é esse, é chamar, às vezes, chamar a atenção ao poder público e estar atento, e é isso, é isso mesmo. para encerrar, você quer? Sim, eu gostaria de agradecer e encerro aqui, se tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a Secretaria de Estado, através do, eu vou deixar um e-mail aqui da Superintendência de Redes de Atenção, que é onde estão as duas coordenações, da saúde mental e da pessoa com deficiência. Então, é o sras arroba saúde ponto mg ponto gov ponto br, Superintendência de Redes de Atenção à Saúde. Pode repetir para nós, o pessoal registrar? Sim, sras arroba saúde ponto mg ponto gov ponto br. Agradeço a Cristina, tenho certeza, na hora que a gente for para o debate, algumas questões, elas serão colocadas. Professor, pode passar o e-mail do Compede? Pode, pode falar aí no microfone o e-mail do Compede também. Para quem ter alguma necessidade, algum esclarecimento, encaminhar alguma demanda para o Compede, é compede arroba direitos humanos tudo junto ponto mg ponto gov ponto br. Nós temos uma secretária executiva muito atenta a essas coisas. Ela me transmite instantaneamente as demandas. Obrigado, Alberto. Quero agradecer também aqui as nossas intérpretes que estão fazendo esse trabalho fundamental e essencial aqui nessa tarde, a presença da Bruna Michele e a presença da Núbia. Obrigado. uma salva de palmas para as nossas... Só que palma para a intérprete é assim. Passa a palavra agora, então, para o Farley Ribeiro, pulei o segundo sobrenome, que aqui representa o Conselho Estadual de Saúde. Obrigado pela sua presença. Primeiramente, uma boa tarde a todos. os ouvintes e aqui, em nome do deputado, cumprimentar toda a mesa. Fico muito feliz em ter sido convidado a estar aqui representando o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, o Ederson. E eu vejo que, apesar de toda a minha formação ligada à questão da enfermagem, eu realmente me sinto muito envolvido aqui nesse debate. eu sou irmão de uma... minha irmã tem síndrome de Down, tem 44 anos, então, a gente conhece muito bem essa dificuldade da questão da deficiência, eu tive problemas também ligados ao osteocondroma, então, desde criança, eu vejo essas dificuldades na questão da reabilitação, e eu tenho dois filhos autistas, um de 5 anos e um de 4 anos, com características diferentes, então, a gente vê a dificuldade que a gente tem na prática. Minha esposa é enfermeira, então, nós somos de natureza cuidadores e a gente teve uma grande dificuldade em cuidar. Fala que, apesar de... fala que santo de casa não faz milagre, então, muitas vezes, a gente teve essa dificuldade, apesar de ter toda uma formação, conhecimento, saber dessas diferenciações, a gente sentiu muito difícil em relação a isso. Eu falo que, hoje, a gente, quando pensa na questão do aspecto do autismo, a gente tem que dar muito olhar à família, que é o ponto primordial de todo o processo de reabilitação, de inserção na sociedade, e entender que, muitas vezes, nós mesmos somos preconceituosos em relação a essa situação. Às vezes, a gente não quer aceitar aquilo que está claro, nítido, e, muitas vezes, a gente dificulta até a vida dos nossos filhos por isso. Então, eu queria mesmo falar aqui para os pais que, muitas vezes, querem negar essa situação, para que eles... o primeiro ponto é aceitar, é entender que, a partir dessa aceitação, eles vão encontrar caminhos que vão dar qualidade de vida para os seus filhos. Muitas vezes, as pessoas na escola falam assim, ah, seu filho está dessa forma, falei, não, o pior não é ele, o pior é a gente entender que está tendo essa discriminação. Ou seja, ele nem percebe aquela determinada situação, para ele, um mundo é outro, e a gente precisa estar diretamente ligado a isso. Como conselheiro estadual de saúde, eu falo que é um ponto primordial de todos os conselhos, infelizmente, a gente vê uma política nacional querendo acabar com a questão da participação popular, da força, do controle, do olhar diferente da sociedade em relação aos serviços públicos como um todo. Então, eu menciono que nós precisamos defender o controle social, primeiro ponto, para que a gente tenha políticas públicas de qualidade, nós precisamos ter o controle social de qualidade. Infelizmente, a gente vê que a prática hoje dos governos é retirar direitos e retirar os espaços também de debate e os espaços onde a gente exige essa situação. Então, como conselheiro estadual de saúde, eu colocaria isso como uma pauta. Lembrar que nós, quando falamos de saúde, temos que lembrar da PEC 95, que congelou os investimentos, não é gastos, os investimentos da saúde, e, consequentemente, os avanços, a necessidade de implantar outras políticas vai ficar comprometida, então, a gente tem que realmente tentar, de alguma forma, sensibilizar para que isso seja alterado. Então, como pensar em melhorar a qualidade dos serviços se a gente não tem investimento para isso? Como implantar novas políticas se a gente não tem investimento? Se a gente implanta uma, a gente tem que tirar a outra. Então, fica uma coisa, ou cobre um santo para descobrir outro. Então, acho que é um ponto importante para a gente estar mencionando aí. Então, em questão do financiamento do SUS, nós estamos aí numa situação de desconfiguração do papel do SUS em a tentativa incessante de se criar outro sistema para substituir. É um sistema que realmente a maior parte da população vai estar fora disso, que não é um sistema universal, não é um sistema integral, não é um sistema que trata com equidade. Quando a gente pensa, quando falamos em autismo do SPEC, o principal ponto é a equidade, porque cada um é diferente. Eu tenho dois, eu sei muito bem o que é isso. As atenções são diferentes, a forma de lidar é diferente, a forma com que ele apresenta aquela determinada questão é diferente. um evolui de uma forma, outro tem dificuldade em outra. Os meus meninos mesmo adoram bichos da floresta. Então, para ele, o elefante é o grande e o outro é carros. Então, na hora que eu já sei o que cada um, a gente começa a entender, até o olhar, quando fala da questão do olhar, nós começamos a ver muito além daquilo que a fala nos mostra, muito além do que a fala nos mostra, a gente vê o além. E, realmente, eu falo que a gente precisava aprender com eles como viver nesse mundo também, porque eles vivem de uma forma fantástica. Eles vivem de uma forma fantástica. É impressionante quando eu olho para o meu filho e dou um abraço nele, eu falo, que abraço! Então, acho que a gente precisa aprender com eles, aprender essa forma de ver o mundo de uma forma muito sutil, uma forma muito verdadeira, uma forma onde não existe essa questão da trapaça, do jogo, o que é, é, o que não é, não é, o que é bom, é bom, o que não é bom, não é bom. E a gente tem que entender que não é só essa questão. Infelizmente, eu fico muito triste ainda com a questão da formação, das escolas, porque a gente tem uma grande dificuldade de colocar nossos filhos nas escolas. Eu queria, eu mesmo, esse ano, tentei fazer alteração de uma escola para a outra por uma questão mesmo de custo financeiro, que o Brasil está em uma crise total, e as escolas, quando sabiam que ele tinha autismo, falavam que ele tinha vaga, sempre não tem vaga, eles aceitam, mas nunca tem vaga. Para um tinha e para o outro não, era uma coisa bem interessante. O que tem essa facilidade de convivência, ele tinha um espaço, aquele que não tinha, o meu mais velho, que ele é um, ele é mais ele, diferente, o brinco, às vezes as pessoas, são tantas questões que a gente vive, a gente aprende com a questão do autismo, que a gente passa a ver o mundo diferente. O menino mesmo, para sair da escola, ele demora 40 minutos, porque ele tem que correr todo o parque, olhar todas as plantas, brincar, e se ele não fizer isso, ele não foi na escola. Então, até mesmo para a gente ter alguém para buscar ele na escola é diferente. Não dá para ser o Havan, porque o Havan não vai esperar ele lá 40 minutos para ele fazer toda a brincadeira que ele precisa. Então, quando pensar, é uma situação que nós precisamos refletir muito, que não é só essa perspectiva do tratamento. Eu falo, quando a gente pensa do CAPES, eu sou profissional de enfermagem, trabalho, esqueci um pouquinho de falar, eu sou enfermeiro fiscal do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, e atualmente exerço esse papel de assessoria da presidência. E a gente, apesar de toda essa questão do cuidado, saber o que é, como fazer, a gente entende que os serviços hoje de saúde, os profissionais não estão preparados para atender. quando a gente fala da rede, que a rede é significativa, mas a maior parte das pessoas que estão lá na rede, eles não sabem atender. Eles não conseguem, principalmente pela grande sobrecarga de trabalho, que hoje é uma característica de praticamente todos os serviços de saúde, esse profissional não tem tempo para fazer um atendimento diferenciado, um tempo para escutar e para entender a característica daquele determinado cliente, usuário, ser cidadão, sujeito. Então, fica complicado. Até mesmo os atendimentos hoje, a enfermagem representa 60% do conjunto de trabalhadores do serviço de saúde. Eu fiz uma formação, eu falo que minha formação foi uma formação de qualidade e eu não sabia como lidar com a questão do autismo. Você imagina, hoje, quantas pessoas estão lá no Saúde da Família que poderia fazer um atendimento diferenciado, poderia ajudar a família e ele não tem essa formação. Tanto porque para que as pessoas tenham a possibilidade de se integrar à sociedade, a sociedade precisa se integrar. Ela precisa conhecer, porque aquilo que a gente não conhece a gente tem medo. Então, o grande problema da sociedade é o medo, o medo do desconhecido. e as pessoas não conhecem. E é muito mais fácil falar que o cuidado precisa ser feito lá no CAPS do que se o cuidado precisa ser feito na atenção. Eu não sei lidar, eu não sei fazer. Isso é uma característica do CAPS e muitas vezes no CAPS a atenção, eu comento que o autista tem uma característica diferente. Ele precisa sensibilizar com o profissional para que isso tenha um resultado. E, às vezes, o que é oferecido não dá um leque de possibilidades. Ofere-se isso. Você tem o direito a isso, mas o autista muitas vezes não se encaixa naquilo que é oferecido. E a gente precisa ter essas adequações. Então, para terminar, olhar para... Eu fiz algumas coisas, algumas considerações aqui. Eu falei da redução do papel do Estado. Isso a gente precisa lutar para que não aconteça. A gente precisa ampliar esse Estado que realmente busca a qualidade de vida da sua população. Falo que eu fico muito feliz de a gente ter o terceiro setor que foque realmente na assistência, no cuidado e no apoio às famílias e aos usuários e aos pacientes, porque, se não fosse o terceiro setor e as APA e as entidades, as associações, praticamente, as pessoas estariam fora de uma possibilidade e uma exceção na sociedade. quando falam da questão dos meus filhos com seis meses de idade, eu já sabia que ele tinha um transtorno. Até mesmo na forma com que ele lidava com as coisas, eu já percebia que ele tinha a característica e que a gente ia ter esse novo mundo. Esses dias, uma pessoa falou que a gente faz um plano de viagem para a Itália e depois a gente chega na Bélgica ou na Holanda. E aí a gente tem que mudar a forma com que a gente vê. A gente pensou em ver várias coisas bonitas na Itália, mas agora a gente vai ver várias coisas bonitas na Holanda. Então a gente muda só o foco do lidar. E eu queria agradecer por estar aqui, falar da conferência oitava mais oito. Se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser através do controle social e das conferências. A conferência está aí e é o nosso momento de lutar para que as políticas públicas sejam realmente debatidas e implantadas nesse país. E, para terminar, queria falar que eu também, durante um bom tempo, fui professor de História. Então estamos meio aqui acompanhados. Obrigado, obrigado, Farley. E eu quero aproveitar a sua fala para fazer um convite para todos aqui. No dia 15 de maio, às 14h30, nós teremos aqui uma audiência pública para debater para debater a defesa do terceiro setor. Eu sou criador aqui de uma proposição da Frente Parlamentar de Defesa do Terceiro Setor. Eu venho do terceiro setor. Então, é um momento, inclusive, onde a gente precisa também de unidade para defendê-lo. Porque, quando você fala hoje de associação de ONG, um espaço que também tem sido criminalizado por alguns discursos políticos, muita gente falando que ONG, associação, é lugar de aparelhamento ideológico, político. Então, a gente precisa até desmobilizar e desconstruir esse tipo de fala contra o terceiro setor. Roberto, só queria fazer uma consideração. Se eu estivesse aqui, eu iria participar, mas eu estarei participando do primeiro encontro de Nacional de Orientação e Mobilidade em São Paulo. Será há três dias. É para me capacitar, para mim, nas cidades do interior de Minas, para capacitar outras pessoas. E, assim, com grata satisfação, fui convidado a estar em Apu, no sábado. Ainda bem que a minha esposa entende, senão você já tinha mandado eu ir embora de uma alecuia, porque eu fico com uma semana em casa e dez dias fora de casa. Mas sempre com um propósito bom. Agradecer a oportunidade de estar aqui. A doutora Cristina, a Maria Helena, estamos juntos. Depois, a gente pega os contatos para, quando saiu o edital de convocação, enviar para a AMA, para a AMA fazer parte da composição do Compete. Doutora Maria Helena, ouviu, não é? Então, está bom. Desculpa, é que eu chamo a atenção mesmo. Obrigado, doutor. Professor, estando aqui em Belo Horizonte, tenho a certeza que eu estarei presente sempre. Eu compede estar de portas abertas, o que depender de mim. Não sou professor, não sou doutor, mas sou chamado por isso muitas vezes, pelo conhecimento que a vida nos traz. Com certeza. E uma das coisas que está no meu sangue é a defesa de direito de todas as pessoas com deficiência. Muitas vezes eu brigo, me torno não intolerante, mas, às vezes, falo demais porque eu não me acomodo com as coisas erradas que cometem contra as pessoas com deficiência. Eu só quero o meu livro de volta, porque esse daí é a minha segunda Bíblia. depois agradeço a oportunidade. Tenho o nome de cantor, professor. Não canto, mas falo demais. Obrigado. Obrigado, Roberto. Conta a história. O Farley, você também me fez lembrar aqui, acho que todos viram, no dia 7 de abril, o jornal O Tempo publicou a história de uma mãe que veio do interior e tem um filho autista com seis anos de idade e que foi rejeitado em 13 escolas particulares de Belo Horizonte. É um menino de seis anos que aprendeu a ler aos dois anos de idade e, aos seis anos de idade, fala espanhol e fala inglês. E foi rejeitado em 13 escolas particulares que mostra o desconhecimento, o despreparo da nossa educação ao mesmo tempo o drama que as famílias vivem mesmo procurando um espaço onde você vai pagar inclusive mensalidades absurdas. que são cobradas aqui na capital. Com a palavra, o Geverson, que é gerente de reabilitação intelectual da PAI aqui de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentando todos que estão à mesa e a vocês que estão acompanhando. Como os colegas já colocaram muito bem, de maneira pertinente, as questões relacionadas ao transtorno do espectro do autismo. E aí, quando a gente olha para a história da deficiência intelectual, a história do autismo, fica muito bem marcado essa questão da segregação e do isolamento social, que, infelizmente, até hoje, ainda é algo predominante na nossa sociedade. O isolamento social é algo que não fica de fora ainda. E aí, o nosso papel, enquanto pessoas que pensam as políticas públicas, que pensam as ações na direção das pessoas com deficiência intelectual e com autismo, é, de fato, construir um novo pensamento, uma nova história. Então, é esse o nosso papel. E aí, durante esse período de segregação, de isolamento social, predominou-se muito um modelo médico de atendimento às pessoas com deficiência. E aí, depois, na história, a gente vê surgindo o biopsicossocial. Então, a grande provocação que eu gostaria de fazer nessa tarde de hoje é que a gente passe a levar em consideração o modelo para além do médico, mas também o biopsicossocial. Sendo dessa forma, a gente consegue enxergar o indivíduo e não a deficiência única e exclusivamente, não o transtorno único e exclusivamente. à medida que nós conseguimos olhar para a funcionalidade da pessoa com autismo, nós conseguimos olhar para aquilo que ela é capaz, para aquilo que ela consegue fazer, aprender, vir a ser. Ao contrário de quando a gente presta atenção ou fica apenas sob controle da deficiência ou do transtorno do espectro do autismo. Então, é uma reflexão mesmo em se tratando desse processo de pensar políticas públicas, novas ações, que a gente tem uma visão do sujeito, do social, do ambiente e não apenas da deficiência, daquilo que é a limitação. Hoje eu falo de um lugar, da gerência, da reabilitação intelectual, onde nós recebemos num centro especializado em reabilitação que é administrado hoje pela PAI de Belo Horizonte, pessoas com os quatro tipos de deficiência, deficiência física, auditiva, visual e intelectual. Sendo que, na área da reabilitação intelectual, nós atendemos as pessoas com o transtorno do espectro do autismo e ou com a deficiência intelectual, sabendo que podem ou não estar associados. E o nosso entendimento atual é que essas pessoas, e aí a fala do colega cai muito bem, precisam de um modelo de atendimento que é diferenciado. Então não basta eu ter apenas uma equipe composta por profissionais das áreas da psicologia, fisioterapia, fono, psiquiatria, serviço social, é além disso. O modelo diferenciado de atendimento, ele precisa compreender essa perspectiva biopsicossocial, pensando no serviço único de saúde, nas possibilidades de atendimento, geralmente são propostas de atendimento de 35 minutos por especialidade, e a literatura atualmente tem indicado que as pessoas com autismo necessitam de uma intervenção que é intensiva, o que seria minimamente 15 horas de intervenção semanal, a gente não dá conta de disponibilizar esse tipo de atendimento. E aí a nossa função é buscar um modelo diferenciado de atendimento. Então, além de uma perspectiva biopsicossocial, nós precisamos trazer a família para dentro do atendimento, de forma a instrumentalizar a família, ou seja, não é só orientar a família, mas é o profissional tornar aquele responsável capaz de também executar parte daquele procedimento que o profissional executa com os propósitos de favorecer a habilitação e ou a reabilitação. Então, a família é mais, ela assume um papel de extrema relevância no processo de reabilitação. E aí eu falei um pouquinho do ponto de vista da saúde e gostaria de voltar também nesse ponto da educação em relação aos profissionais de apoio à inclusão, que, na maioria das vezes, são pessoas que não têm uma preparação desejável, assim, na forma como deveria ser, a ponto de favorecer o processo da inclusão no ambiente escolar. Eu tive a oportunidade recentemente de falar um pouco sobre estratégias de análise do comportamento, que é a minha formação para a pessoa com autismo no contexto escolar. Mas o que eu senti num primeiro contato, que são profissionais de apoio à inclusão carentes de uma formação, carentes de um saber que os possibilita atuar de maneira efetiva e construir, de fato, uma inclusão. Então, às vezes, são pessoas que não têm um repertório adequado para executar, para atender as especificidades dos quadros que é o transtorno do espectro do autismo. Então, a minha fala é nesse sentido. Eu falei um pouco da saúde, um pouco da educação, mas, como a Marilena colocou muito bem, o lugar da pessoa com deficiência intelectual, da pessoa com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência, é na sociedade. É na sociedade. Então, hoje, a Paz de Belo Horizonte, por exemplo, faz um trabalho de preparação das pessoas com deficiência para inserção das mesmas no mercado formal de trabalho. E aí não é só para cumprir a cota. É uma preparação. Existe uma sensibilização com as empresas parceiras a fim de rever qual é o perfil da vaga, quais são as readequações necessárias naquele ambiente, naquela empresa para receber aquela pessoa com deficiência e que essa pessoa possa ser protagonista da sua própria história dentro do seu local de trabalho. Então, o trabalho hoje é para dar autonomia, é para dar independência às pessoas com deficiência. E isso é com qualquer tipo de deficiência, seja a intelectual, que abrange o espectro do autismo, seja a deficiência física, visual, enfim. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa proposta, nós temos que encarar com uma seriedade, e eu gostaria de deixar essa reflexão, que a gente passe a olhar não só para a condição, digamos, do lado de prejuízos do autismo ou da deficiência intelectual, mas que nós possamos pensar nas políticas públicas, nas ações em benefício dessas pessoas, visando a potencialidade em relação à funcionalidade, de que forma nós podemos levar essas pessoas a funcionarem melhor no mundo em que nós vivemos. Eu acho que é essa a reflexão que eu gostaria de deixar. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição e pela reflexão que nos coloca em algumas questões que são angustiantes mesmo. Eu, como membro dessa comissão, como educador, é para refletir tudo o que você coloca aqui. Queria passar a palavra ao nosso amigo Zé Savieto, que é presidente da Associação da Síndrome de Asperger no Transtorno do Espectro do Autismo à Asateia aqui de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. É mais uma oportunidade que nós estamos tendo de divulgar, de falarmos sobre a questão do autismo. Eu sou pai de um rapaz de 30 anos com autismo. Hoje, inserido no mercado de trabalho e está estudando. e, às vezes, ele me pergunta, o Guilherme, meu filho, me perguntam assim, mas por que você faz parte de uma associação? São perguntas, às vezes, difíceis de refletir e de responder. Mas uma resposta eu já dei para ele que eu acho que eu acertei. Eu disse para ele o seguinte, bom, como pai, eu continuo errando, mas eu acho que eu percebo o meu erro mais rápido agora e reajo de uma maneira mais rápida naquilo que eu tenho que corrigir com você ou com meus outros filhos. Então, a minha participação em uma associação e eu vejo com bons olhos essa notícia que você deu de três corações que alguém se inspirou nas nossas ações para criar uma associação em três corações e eu gostaria muito de conhecer essa pessoa depois, gostaria de manter contato com eles. Então, assim, eu fiquei confortável com essa resposta que eu dei para o meu filho. Agora eu erro, mas eu percebo mais rápido que eu errei. E nessa percepção mais rápida eu acerto o caminho. Esse é um ponto. Como você, Cleito, já enfatizou aí, você é uma pessoa que vem da educação. E sobre a questão da formação, eu quero te dar uma posição aqui que na UFMG já existe uma especialização, um curso de especialização em nível de pós-graduação de autismo. Então, existem avanços que estão acontecendo. É na faculdade de psicologia e esse curso está na sua segunda turma. Se quiserem mais informações depois, eu posso passar, até porque quem conduz esse curso é uma parceira da Asateia. São professores parceiros da Asateia. Maria Helena sabe do que eu estou falando. Outra notícia importante que é relevante aqui, não na área só da educação, mas na área da inclusão profissional, nós fizemos uma palestra dentro do mês da conscientização do autismo na faculdade Milton Campos. E o tema que nós levamos lá foi inclusão do estudante universitário com autismo nas universidades. É uma questão que existe, era um pouco invisível, mas ela existe e de forma recorrente nós da Asateia nos deparamos com essa situação. são jovens já adultos que tiveram o seu diagnóstico depois de adultos que estão na faculdade e estão enfrentando dificuldades na questão curricular. Muito bem, nessa oportunidade, dessa palestra na Milton Campos, nós levamos lá um profissional chamado coordenador de inclusão da UNA de Belo Horizonte. Esse coordenador de inclusão chama-se o Helder Rodrigo. Qualquer pessoa que ingressar na UNA que seja portadora, que seja deficiente e qualquer que seja sua deficiente, necessariamente ela tem que passar por ele. Ele está no papel de preparar o modelo, o currículo pelo qual essa pessoa vai ter que passar para fazer o curso que ela escolheu. Então, não entra uma pessoa com deficiência na UNA sem que não passe por ele e que ele não faça o plano de desenvolvimento individualizado dela lá dentro. Isso é inovador, isso merece ser informado e reverenciado, porque, junto com ele, na UNA, existem 40 profissionais de inclusão pedagógica dentro da equipe dele. Então, todos os alunos com deficiência que estão lá dentro estão sendo acompanhados por um currículo, por um plano que ele dá partida nesse plano, ele cuida desse plano, ele é um profissional voltado para isso, é um profissional valorizado. Isso que sirva de exemplo, então, para as outras faculdades e para as outras escolas, com a seguinte peculiaridade, esse Welder Rodrigo, ele é deficiente visual. Certo? Ele é deficiente visual. Então, ele assumiu uma responsabilidade de conduzir a formação das outras pessoas que ingressam na UNA, apesar de ele ser deficiente visual. Não é possível isso. Está certo? É possível essa inclusão, é possível esse desenvolvimento mediante capacitação. A parte que é a palavra-chave que passou pela fala de todos vocês aqui, a questão da capacitação. Então, são bons exemplos que a gente observa, que a gente está acompanhando e que faz parte do nosso trabalho de comissão divulgar isso aí, mostrar para a sociedade que é possível. Não é uma situação, a situação do autista não é uma situação, um beco sem saída, não. Tem muitas saídas. E, de saída em saída, eu percebo que a cada ano surgem novas alternativas, surgem novos caminhos para a inclusão e para a equidade das pessoas com autismo. Está certo? Eu fico feliz em poder te ouvir, Cristina, também aqui. Gostaria que a gente continuasse o contato em nível do Estado de Minas Gerais, que passou por uma renovação política, está passando por uma renovação política, de que cabe aí um espaço de conversa, um espaço para ver como é que podemos caminhar juntos. Está certo? Eu anotei seu e-mail aqui, está certo? Para a gente poder criar esses caminhos aí. Eu já estou em contato lá com o pessoal do CAAD também, que está muito aberto para o nosso trabalho. O CAAD é a coordenadoria de pessoas com deficiência. Está ok? Isso, da assistência social. De assistência social. Isso. Está bom? Então, eu conto que a gente possa, mais para frente, fazer boas costuras. Para fechar aqui, eu só gostaria de me aliar ao que você falou aí agora. Nós, hoje, da Associação da Síndrome de Áspera, e também a comissão, a comissão de associações é uma comissão com diversas associações de formas diferentes. Nós temos caminhos diferentes, mas a gente conseguiu se unir. Nós conseguimos ter o mesmo diálogo, e a gente está falando hoje só em potencialidades. Nós não estamos falando mais na reclamação da deficiência. Nós estamos trabalhando as potencialidades. Nós trouxemos aqui a Especialisterne, que é uma entidade de São Paulo, é uma entidade internacional, que atua hoje e tem um método de inclusão de autistas no mercado de tecnologia da informação. e é um projeto mundial, não é só brasileiro, ele é mundial, de sucesso já, e premiado pela ONU. Então, nossa energia hoje está encaminhada para falar de potencialidades, de inclusão favorável na educação e também inclusão com resultados para a empresa no mercado profissional. Nós estamos fechando dia 30 agora nosso mês de conscientização na Câmara Municipal. Lá na Câmara Municipal nós estamos defendendo e trabalhando para a implantação mais célere do decreto municipal. Belo Horizonte é detentor de um decreto em favor dos autistas, um decreto robusto, desde 2014, robusto em todas as áreas. E a alma desse decreto é a intersetoralidade, sabe, Cristina? É trabalhar entre setores. É muito importante que o Estado trabalhe na questão da saúde com a inclusão, mas o setor de saúde tem que comunicar com o setor de trabalho, tem que comunicar com o setor social e tem que avançar junto as políticas. Elas têm que avançar junto. Aí nós damos valor. Nós potencializamos esse trabalho. Nós tiramos o autista daquela condição de beneficiário do Estado e vamos transformá-lo na condição de contribuinte do Estado. Quem é que não quer o autista pagando impostos? Eu quero o meu filho. Meu filho está pagando impostos. Ele está contribuindo para o Estado. Ele consome. Isso, há cinco anos atrás, era impensável em nível familiar. Era impensável. E hoje nós estamos exercendo, ele está podendo exercer uma coisa que ele não pensa muito nisso, mas ele está fazendo isso. Então, assim, isso é uma política intersetorial. Nós temos que apostar nisso também. Eu concordo plenamente com você. Queria te falar que nós estamos abertos. Eu deixei meu contato. Você pode procurar a superintendência. e eu acho que tem que haver essa aproximação, porque nós não constrói política pública sem entender e compreender a realidade. Então, a construção da política pública, na área do autismo, nós não temos muitos dados epidemiológicos, mas nós sabemos da gravidade. Nós, até há pouco tempo, não tínhamos muitas associações. e aí, agora, eu já tinha ouvido falar da Azateia, a sua comissão, eu estou conhecendo, e, assim, eu acho que isso é muito positivo, porque mostra que as pessoas estão se mobilizando. E a aproximação com o Estado, com a gente, é positivo também. Então, a gente está aberto. E, na área da pessoa com deficiência, essa questão que você falou da integralização, isso já foi pensado quando foi criada as juntas reguladoras, onde, através delas, é feito um encaminhamento aos serviços. Então, são juntas que são compostas por profissionais tanto da saúde, da assistência social e da educação, já pensando nessa perspectiva que é necessário ter uma visão integral da pessoa com deficiência. Bom, só para finalizar, estão todos convidados aqui para o dia 30, está, vai ser mais um seminário promovido pelas associações, desta vez, dentro da Câmara Municipal. Professor Wendt, você está convidado, vocês estão convidados, é dia 30, às 14 horas. Nós vamos fazer um projeto lá assimilado ao que nós fizemos aqui. Então, é um avanço, nós estamos ocupando a Câmara Municipal também, no bom sentido. Está certo? Então, estão todos convidados, é terça-feira, próximo agora, às 14 horas. E, para finalizar, Maria Helena, mais uma vez, muito obrigado, é muito bom ouvir você, você trouxe muita energia através das palavras suas, da forma como você conduz o seu pensamento, é uma inspiração muito grande para mim, muito grande mesmo, muito obrigado, está bom? Eu agradeço a todos por me ouvirem. Obrigado, obrigado, mais uma vez, pela sua presença, contribuição. Passo agora a palavra para Denise, Denise de Magalhães Matos, que é representante da Associação dos Amigos dos Autistas. Na verdade, eu trabalho junto com a Marielena, a gente é colega de colégio há muitos anos, não tantos assim, mas alguns. e a Marielena é o modelo mesmo de como tratar as pessoas, seja ela autista, seja ela como tratar cada um com a sua característica. A gente fica muito feliz dessas discussões, que eu acho que é assim, assim que a gente vai fazendo uma sociedade mais igualitária, mais... Eu falo que o Brasil tem duas características, que mais marcam ele. Uma não é muito bom, que é a desigualdade. E outra é muito bom, que é a diversidade. A gente tem que, como diretriz, diminuir a desigualdade e cada vez mais possibilitar a diversidade. Eu acho que assim o nosso país vai ser. Vai ser um sucesso total, porque é diverso, é rico, e a gente só... A diversidade, ela só é tratada quando ela é discutida, quando ela é respeitada, quando ela é discutida mesmo, ela é aprendida. Quando a gente fala em capacitação, a gente está dizendo que é importante que a informação, que a formação chegue para as pessoas. que bom que o Estado... Eu me interessei muito por essas juntas, porque eu trabalho na área social, e, geralmente, quando as famílias, aquela pessoa, ela tem algum problema, seja a nível de saúde, de educação ou de assistência, ela dá em todas as áreas. E é importante que esses... Principalmente quando a gente está falando de um sujeito com mais necessidade de cuidado, a gente está falando de uma alta complexidade. E aí, o olhar diferenciado e o cuidado diferenciado precisam chegar até aquele sujeito. Quando a gente fala em política pública, a gente está falando em capilaridade. ela tem que chegar para cada um daquela pessoa, daquela população ali. E o Estado tem a sua responsabilidade, o município tem a sua responsabilidade e a União também tem. E nós temos que ter clareza de que responsabilidade é essa. Me interessou muito essa junta, porque o Estado ainda... O Estado está num nível que é um pouco longe das pessoas. porque as pessoas vivem no município, mas o Estado tem uma responsabilidade de ajudar o município que é onde a população mora. Vocês fazendo essa junta têm um olhar de cada técnico, de cada área. É importante isso. No dia lá da educação, a gente sonha. Eu fico pensando que dia que o plano terapêutico junto com o PDI vai caminhar junto, a gente vai fazer com que essa família e esses técnicos, seja da educação, seja da saúde, se apoderem desse instrumento tão importante para essas pessoas e realmente isso se torne vivo. Porque a gente é bom, foi falado aí, a gente é muito bom de lei, a gente é bom de formulação também de política pública, a gente é bom de pensar. A gente tem dificuldade na hora de implantar. O PDI é rico, o PTS é também muito rico, mas eles, muitas vezes, eles estão engavetados. Eles existem porque é necessário, por causa da lei. Eles precisam ser vivos, são instrumentos para ajudar a vida das pessoas e a vida das famílias, ajudar, é melhorar. Então, são discussões muito interessantes. E que bom que a Assembleia é parceira, é colaboradora, eu gosto muito dessa palavra, colaboração. Eu gosto dessa... A gente tem que colaborar mesmo, cada um pode colaborar de uma maneira. Então, eu acho que a gente está terminando esse mês muito feliz. A gente ocupou a cidade. No dia de Belo Horizonte, no dia da educação, gente, tinha gente de dores do turvo. Tinha representantes de uma quantidade de municípios de Minas Gerais. É muito interessante. Famílias, autistas, o microfone abriu, vários autistas se apoderaram do microfone para falar. isso é muito importante. Isso é que é inclusão. Inclusão só existe com relação. Tem que ter relação. Então, que a gente avance mesmo. Acho que a gente está chegando feliz nesse final de mês. A gente tem que fazer mais, sim, mas eu acho que a gente... É assim. É assim que a gente ocupa, é assim que a gente movimenta, e cada um sai pensando de uma maneira diferente, incomodado com uma coisa. Eu acho que a gente avança, sim. A gente... Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Só para quem não estava aqui no dia, doutora, mais convidados, a Denise lembrou bem, várias escolas no Estado pararam as aulas para acompanharem, porque tinham alunos autistas, em sala, e a turma parou para ver a TV Assembleia. Nós tínhamos na mesa um professor de química autista de 32 anos, e a escola toda dele no interior ficou assistindo à audiência. Foi, assim, um momento bem marcante para nós. Um professor de química autista de 32 anos, que teve o seu diagnóstico feito aos 25 anos de idade. Aquele menino também do TICS, que apresentou... Sim, autista, perfeito. E ele... É muito legal. O Matheus, que cantou, e até com a família veio cantar, e alguém até disse que o Matheus se tornou uma ideologia, um modelo de uma criança com espectro que desenvolveu a música. O Matheus, ele sabe, de todas as capitais do mundo, se perguntar para ele qual é a capital de Burkina Faso, ele fala, ele sabe. Então, muitos que estavam e se inspiraram, pais e mães se inspiraram no exemplo do Matheus. É por isso que servem essas audiências, exatamente, para serem inspiradoras, como as associações foram inspiração. Você vai conhecer, eu sabia, ela vai vir aqui, nós vamos visitar lá, eu vou te avisar o dia, porque serviu de inspiração lá para a terra do Pelé, a três corações. Tem que aproximar. Com certeza. Tem que transformar esses dados do interior para dentro da comissão agora. Nós temos agora sete vagos, Nova Serrana, o governo, todos fazendo programações integradas com o mundo. Nunca sabendo de quanto a fazer. Sim. E dia, fica o convite, quem puder ir, dia 31 de maio, nós vamos estar em Varginha, às 9 horas da manhã, numa audiência pública para resgatar a Frente Sul-Mineira de Defesa da Pessoa com Deficiência. E essa pretensa associação que está se formando em três corações vai estar presente, já fiz o convite. Porque, o que eu tenho percebido? Já comentei isso até em outras audiências, comentei isso com a Denise, Belo Horizonte, a região metropolitana, o Cristina, tem organizações muito sólidas. mas o interior ainda precisa se inspirar em vocês aqui. E são associações inspiradoras mesmo. Queria passar, então, agora a palavra para o Júlio, já agradecendo sua presença, Júlio César, que é secretário da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Boa tarde a todas e todos. antes até de entrar diretamente no tema aqui, eu quero iniciar fazendo aqui uma memória afetiva aqui do deputado. Eu sou daqui, mas vou chamar ele de professor, professor Cleide, para relembrar lá o interior que você falou. É importante isso, essas coisas que tocam na gente. o nome é Júlio, eu sou da Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais, diretor da federação, e também da Confederação Nacional das Associações de Moradores, entidades que militam no movimento comunitário e compõem alguns conselhos em nível estadual, nacional. Atualmente, inclusive, a nossa entidade preside o Conselho Nacional de Saúde. E no Conselho Estadual de Saúde, nós acabamos de ser reeleitos agora de novo para a mesa diretora do Conselho. E é um honra, um prazer estar aqui também para falar desse tema, junto com o meu colega Farley e todos vocês aqui. Então, na pessoa da professora Maria Helena e do deputado professor Cleiton, eu queria saudar o restante da mesa aqui. Primeiro, pessoal, eu queria, na verdade, é o seguinte, como são cinco minutos, eu vou tentar fazer uma abordagem bem breve para não ficar repetitivo com as questões que foram abordadas, mas falar principalmente do papel nosso, do movimento social, da sociedade civil organizada no controle social. Acho que é uma questão importante a gente levantar aqui algumas situações. Primeiramente, eu acho que é muito oportuno a gente estar aqui nessa comissão e estar sendo transmitido para o Estado inteiro dizer que a gente, nós somos, da comissão organizadora, estamos organizando a Conferência Estadual de Saúde, que vai acontecer nos dias 26, 27, 28, agora de junho, aqui em Belo Horizonte, se não mudar nada, na Serraria Souza Pinto, que a gente conseguiu fechar lá com o secretário Estadual de Saúde, semana passada, em reunião da mesa diretora do Conselho, com ele. Então, eu acho que é um espaço muito democrático, importante, de participação de todos e aberto, pelo menos para a manifestação das ideias, e para quem quiser contribuir mais, participar nos municípios, das conferências municipais, das conferências livres, para vir para o espaço, debater, apresentar as questões, são todas muito importantes. Fizemos uma conferência livre na Faculdade de Medicina, lá da UFMG, pegando todas as escolas, não só da área de saúde, como outras faculdades, universidades aqui da cidade, estamos discutindo a conferência, num momento muito importante, singular, da história do SUS. Ao mesmo tempo que a gente comemora os 30 anos do SUS, a gente começa a ver ele ser desfacelado. Para nós, do movimento social, nós não estamos acostumados, quem faz luta todo dia, com perda de direitos. para nós, ou vem conquista, a gente não retrocede no que a gente já avançou. E o pensamento da atual política de saúde, já desse último período, inclusive, não só agora, muito agravada pelo atual governo federal, é uma política onde você mexe no tripé da saúde, integralidade, equidade, universalidade, diretamente na lei. O que está sendo proposto agora, além do congelamento dos gastos de 20 anos, um corte que só na saúde poderá chegar aos 570, 540, 570 bilhões de reais em 20 anos, no congelamento dos gastos, mas, em outras, um tipo de pensamento que a gente retroage a um período pré-constitucional e que se consolidou na Constituição de 88, que é a saúde como um direito de todos e tal, com propostas de plano popular de saúde, uma série de outras coisas e áreas de política pública de saúde de importância vital para a população a partir do momento que é universal e que todos têm direito e o autismo não é diferente disso, a gente está correndo o risco exatamente de perder o que a gente já conquistou até agora. Agora, a vantagem que eu vi aqui de estar presente nessa sala é que todo mundo que faz essa luta, a gente só viu manifestações para cima, positivas, numa perspectiva de fortalecimento do movimento e tudo mais, isso é muito importante, por isso que o controle social precisa compreender. E aí, do lado de cá como controle social, estando no Conselho de Saúde, eu acho que essa questão do autismo, a gente precisa de compreendê-la melhor entender mesmo de fato o controle social que não é a doença, buscar ler mais, acompanhar esse texto aqui do professor Carlos Gadia sobre o neurologista lá de, acho que Ribeirão Preto, não é isso? Acho que é de lá. Da possibilidade de tratar o autismo antes do diagnóstico, é quase um trabalho de prevenção, isso é um avanço muito grande, precisa externalizar mais isso, precisa chegar nas conferências, nós vamos ter a Conferência Nacional de Saúde também, que é um espaço onde a gente precisa potencializar mais a nossa luta de fato nesses espaços, porque a gente tem um problema também no controle social, nessas lutas, que é o seguinte, às vezes a gente consegue até produzir bons relatórios, evidenciar algumas coisas, mas consegue ter um acompanhamento baixo no sentido da efetividade do que a gente conquistou enquanto política pública, dos diversos temas importantes, enfim, essas coisas a gente precisa avançar, e é participando, é não permitindo que o SUS, por isso que a gente chama oitava mais oito, e aqui em Minas nós estamos chamando oitava mais uma, a nona conferência de saúde aqui, porque a oitava conferência de saúde, ela foi um marco histórico para o Brasil e para o mundo, já que o sistema único de saúde brasileiro é considerado um dos mais avançados, o único que sai o mais avançado, com todas as debilidades, problemas que a gente tem, mas a saúde integral, universal e equânime para todos, pelo menos em muitas frentes ainda teoricamente ou não na integralidade de 100%, mas a gente já está começando a avançar em muitas delas, então isso é uma conquista que a gente não pode perder, e a gente precisa fazer isso chegar, os relatórios não podem ser produzidos em um debate ou em uma conferência de saúde e depois virar só um caderno e voltar de novo na outra conferência, então a gente precisa também de mais intersetorialidade, a gente precisa aprender mais juntos, construir mais juntos, fortalecer mais a política de saúde aqui com a Comissão de Saúde da Assembleia, da qual, nos últimos períodos, a gente tem sido convidados permanentes do Conselho Estadual de Saúde para participar aqui dos diversos temas, temas importantes como o autismo, a questão da medicação de alto custo, essas coisas que nós estamos discutindo aqui ultimamente. eu acho, assim, para ir fechando também, aonde que a gente entra, nós, do Conselho, para não... eu acho que a gente entra exatamente de entender o que é mesmo esse modelo de atendimento diferenciado, o biopsicossocial. Eu fui entender um pouquinho mais esse negócio do biopsicossocial como eu sou formado em administração e gestão pública e estou agora estudando psicologia. E lá, eu fiz um trabalho na faculdade onde a gente estava discutindo os fatores biopsicossociais do álcool na vida do adolescente, qual que é o impacto disso, do ponto de vista da psicologia e tudo mais. E a gente precisa de entender os fatores biopsicossociais, qual que é o impacto disso na vida das pessoas. Eu acho que a gente está num momento onde a gente tem que se fortalecer muito, compreender qual que é o nosso papel nesse momento de muita luta e num momento onde a sociedade a gente passa por um momento de barbárie, na minha opinião. Essa questão da violência, de outras coisas, essa questão do feminicídio em relação a essa questão das mulheres, por exemplo, é um negócio assim, inominável, inaceitável, não dá para a gente em pleno século XXI ter comportamento sem justificação, não estou justificando nada, mas um comportamento talvez de um período pré-histórico até em relação a essa questão e outras. Eu participo no Conselho Nacional de Saúde também da Comissão de Políticas de Equidade em Saúde. E lá é engraçado porque essa comissão cuida das políticas das minorias. Aí lá é população negra, quilombola, saúde da mulher, população LGBT, população com doenças raras, HIV, AIDS, população em situação de rua, enfim, e outras mais. Se você, na hora que você vai analisar, você vai ver que é o grosso da população. E é lá a política das minorias, não é? É, pois é. É a política das minorias. Então, assim, e a gente enfrenta, a gente precisa de entender bem o que é isso mesmo, onde a gente está alocado, qual posição a gente se encontra mesmo nesse processo. Hoje, a população LGBT, por exemplo, é a população que está no número, em primeiro lugar, em mortes por violência física. É quem é mais jogado de passarela nas grandes cidades, que é mais morto a pedradas, enfim, uma série de outras coisas que a gente tem problema. E a questão da mulher, de novo, que eu acho que é um negócio assim, a sociedade precisa ser repensada. Não dá para a gente ficar achando que é natural o ano de 2019, o tanto de mulher que foi assassinada, agredida, quase morta, nessa perspectiva do feminicídio, que é negado essa questão do feminicídio por muita gente, pela sociedade como um todo, homens, mulheres e outras questões mais. E isso, o impacto disso na saúde, é violentíssimo. Então, a gente precisa, no caso da pessoa autista, sair de um período onde a gente, talvez hoje não tanto, mas sair de um certo grau de invisibilidade onde a gente se encontra no momento. É necessário que outras frentes de saúde, que militam na frente de saúde em outros lugares, também compreendam isso e formam um bloco, igual as associações aí. Algumas das associações, inclusive hoje, compõem o Conselho Estadual de Saúde. Não tinha esse espaço, uma reformulação do Conselho, por falta de participação de outras entidades que integravam o Conselho Estadual de Saúde, não é, Farme? A gente conseguiu fazer a substituição e incluir seis entidades e acho que cinco, quatro ou cinco são só de associações, essas associações estão compondo lá o Conselho Estadual. Então, era um nível de, era um desconhecimento que o Conselho tinha, a gente ficava muito focado em discutir a questão das finanças, as questões do plano anual de saúde, algumas coisas, discutir a generalidade da saúde, que também é muito importante, mas, de certa forma, a gente priorizava muito pouco o debate sobre questões que o Sistema Único de Saúde garante, como política pública, que é o direito de todas à saúde. Então, eu acho importante a gente estar aqui nesse espaço democrático. que, infelizmente, quanto mais a gente acha que não é possível, que tem coisas que a gente acha que não vai ser possível, aí entra gente, tem muita gente que consegue pensar, tipo, o fim do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o Plano Popular de Saúde no SUS, que é voltar àquele período do INAMPS, só ter direito ao acesso à saúde para quem pagar, que é o que esse governo está propondo. Então, assim, eu não sei onde que a gente vai parar com isso. Então, a gente tem a necessidade hoje de se fortalecer, de compreender, de a gente sair dessa invisibilidade, de a gente ocupar esses espaços importantes para a gente poder fazer esse debate, essa discussão mais profunda. Eu acho que questões importantes foram colocadas aqui, que precisam ser... A gente linkar uma coisa com a outra, como a questão do racismo, dessa questão da educação, compreender a educação para todos como um princípio de uma sociedade organizada minimamente. Precisa de entender, compreender onde é que a gente vai se colocar, onde é que é o lugar dessa pessoa, da pessoa com deficiência intelectual, outras gravidades que a gente tem. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de se falar mais, a gente precisa de ocupar mais os espaços, vir para os espaços de conclusão de debate, dessas coisas, da conferência, não deixar que os avanços que a gente tem em relação a essa questão do autismo e outras fiquem só em relatório e, se não participar, não entrem nem nos relatórios. Porque, quando não tem ninguém para fazer a defesa nessas conferências estaduais e nacional de saúde, isso, às vezes, nem é colocado lá como algo importante. Então, eu queria agradecer, pedir desculpas pelo excesso aqui do tempo. Sem problema. Mas, eu queria dizer que o Conselho Estadual de Saúde, nós estaremos sempre à disposição para fazer o debate, para fortalecer uma bandeira de luta e ir junto com os parceiros, no caso, pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que eu acho que é o papel da sociedade civil organizada, dos conselhos, é para isso que eles vieram. Senão, a gente acaba daqui a pouco. Só não acabou com o Conselho Nacional de Saúde, porque é o movimento mais organizado que tem hoje no Brasil, é uma lei federal, já consolidada, presente na Constituição, mas hoje eu não estou mais naquela perspectiva de falar assim, isso aqui é impossível acabar. Estão criando caminhos aí e vamos juntos, porque eu acho que nós estamos em um momento em que a gente precisa muito de todos. Obrigado. Desculpe pelo excesso. Agradeço, agradeço a reflexão. Acho que as coisas que você levantou, elas dialogam com a Duny. Eu queria até, aproveitando aí a sua fala, fazer já um convite para vocês ficarem atentos na nossa última reunião ordinária, a reunião ordinária da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, ela acontece todas as terças-feiras, às 14h30. Eu apresentei aqui um requerimento para que a gente debata aqui os efeitos, vai ser uma audiência pública, mas vai acontecer na reunião ordinária. Então, fiquem atentos, nós vamos divulgar aí a data para debater, doutora, os efeitos da reforma da Previdência na vida da pessoa com deficiência. É uma temática importante, até nós temos visto aí esse debate nacional, algumas coisas até ocultas, escondidas em relação à reforma, mas está muito claro dos efeitos terríveis e devastadores que a reforma vai trazer para a pessoa com deficiência. Inclusive, já se discute até a possibilidade de se empurrar uma parte da reforma para os estados. Então, nós temos aqui que sair na frente. Se isso acontecer, quais serão os efeitos de uma reforma da Previdência para os servidores públicos estaduais que hoje têm algum tipo de deficiência. Nós temos aqui agora a parte das inscrições, nós tivemos uma inscrição e o senhor tem cinco minutos e o senhor Clóvis. O Clóvis José Lisbão, que é radiestesista e odometista. É isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Pode usar o microfone? Pode usar o microfone, por favor. Eu sou radiestesista, conforme vocês falaram. tem 35 anos que eu fiz um curso de radiestesia. Fiz um curso para radiestesia para descobrir onde eu poderia fazer o poço artesiano na fazenda do meu sogro. Entendeu? Esse é o curso que eu fiz. Mas eu descobri que radiestesia é a comunicação do consciente com o inconsciente. E o que é o consciente? O consciente é o nosso cérebro. É o que nós aprendemos, o que nós sabemos. Aprendemos na Terra. E o inconsciente são os cérebros das vidas anteriores. Seria o nosso espírito eterno. Eu estou fazendo, eu estou falando uma coisa que parece que parece que é completamente fora do entendimento que foi feito até agora. Mas não, eu vou chegar lá. a radiestesia, eu tenho 35 anos que eu pesquiso radiestesia. E radiestesia é a comunicação do consciente com o inconsciente. E eu fui descobrindo que nós, que nós temos aura e temos chakras. E nos livros que estão escritos por aí, a aura, a aura, ela tem chakras. e os chakras são redemoinhos. São redemoinhos. E descobri também em livros que a energia que nutre da vida e saúde as células do nosso corpo é o ar atmosférico. É a energia divina, vital que Deus colocou aqui. e a alimentação de todas as nossas células não é do nosso feijãozinho com arroz. Não. A alimentação das células do nosso corpo se faz através do ar atmosférico que ele entra pelos chakras. e nós somos formados de muitos órgãos, muitas funções, muitas coisas e tudo e tudo na nossa vida são átomos e moléculas. Desde essa mesa que eu estou batendo aqui, desde isso que eu estou falando aqui, tudo são átomos e moléculas e cada um tem uma frequência. Então, os nossos órgãos que são diferentes têm frequências diferentes. E os nossos chakras, a função dos nossos chakras é reduzir a frequência da atmosfera terrestre para coincidir com a frequência de cada órgão. Então, por que eu estou apresentando aqui numa conferência sobre autismo o meu problema? É que eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando e verifiquei que pessoas que não falam é porque uma energia não entra por algum chakra. E se a pessoa não ouve é porque uma energia não entra pelo ouvido. E se uma pessoa não tem sabor, não tem gosto, não tem gustação, é porque está faltando alguma energia sobre isso. E em função ao autismo, eu fiquei sabendo, eu não trabalho nessa área, eu não tinha nem pensado nisso, mas uma pessoa me telefonou e me falou, ô fulano, eu estou com um filho autista aqui, o que você poderia falar para mim? Então, eu descobri que para essa pessoa faltava energia kármica. Energia kármica é uma energia que entra por algum lugar do nosso corpo e que no caso aqui ela entra por um chakra que nós temos emocional. É um chakra que tem abaixo da nossa mama direita. Então, aí eu comecei a fazer, fazer as coisas e verifiquei que eu deveria, vendo, eu assisti um das palestras que a prefeitura organizou aí, eu fiquei encabulado vendo o sofrimento daquelas pessoas. Eu fui num, 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 que é a musicoterapia, musicoterapia, então eu fiquei impressionado com aquilo. Então eu fiz um diagnóstico usando a minha radiestesia, os meus diagramas, e verifiquei que nós temos um monte de energias que estão faltando em nós. Que o nosso comportamento, ele depende de energia que está no ar, que o nosso cérebro depende da energia que está no ar, que entra pelos chakras. Para encerrar, seu quadro. Então aqui, eu apresentei aqui a todos vocês, só um minutinho para acabar, que eu quero, eu quero que vocês conversem comigo, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Pode ser que isso seja uma loucura, pode ser que vocês vão me convencer que eu estou completamente errado, mas eu não estou convencido que eu vou ficar convencido que eu estou errado. Entendeu? Então, eu quero colaborar graciosamente como voluntário para qualquer um de vocês que trabalhe em qualquer lugar, que façam qualquer coisa em benefício dos autistas, inclui o síndrome de Dow e uma série de outros defeitos que nós temos que, esses defeitos que nós chamamos doença, são falta de energias que entram pelos chakras. e os chakras são simplesmente o redemoinho que os pais podem fazer nos filhos, não vão depender de ninguém, não. Com o mundo sem dinheiro que nós estamos vivendo neste momento, é os pais mesmo que vão fazer nos filhos e quem sabe até os próprios filhos vão fazer isso aqui. Em todos os síndromes de Dow, pelo menos aqui, a primeira pesquisa, esse chakra que tem em cima da nossa cabeça e esse chakra que tem abaixo da nossa mama direita são os responsáveis por esses distúrbios dos autistas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês podem, aí vocês aqui, lidam na área médica, nos conselhos de saúde, vocês poderão até me convencer que eu estudei errado, mas eu queria passar isso para vocês, eu queria que vocês se interessassem e... Nós quero agradecer a participação do senhor, o senhor entregou para todo mundo aqui, o senhor Clóvis deixou aqui o telefone dele, o contato e também aqui um resumo de como a radiestesia ela age aí diretamente no Altius. Obrigado pela participação do senhor, pela presença aqui na nossa audiência pública e nessa comissão. Nós passamos agora para outra parte que é a questão dos debates e eu quero perguntar se alguém tem mais alguma coisa, alguma pergunta, se alguém tem algum questionamento, apresentação de alguma proposta. Cristina, deputada, eu gostaria que a Secretaria Estadual de Saúde fosse, apresentasse exemplos mais concretos do que está acontecendo na prática com as pessoas com autismo no nosso estado. Eu sei que, por exemplo, na educação nas escolas estaduais, em alguns aspectos eles estão sendo bem atendidos. Eu gostaria de ter um diagnóstico, vamos dizer assim, do que está acontecendo hoje na prática com as famílias das pessoas com autismo, quantas pessoas que vocês têm sendo atendidas, aonde você colocou o dado de 240 CAP, 147 centros de reabilitação no estado, como é que estão, que está o acolhimento dessas pessoas nesses locais e a capacitação, a capilaridade disso em relação à capacitação da rede. Eu sei que é uma pergunta tão fácil assim de responder, mas eu gostaria que você levasse para a secretaria talvez até um requerimento formal do diagnóstico de como está esse atendimento das pessoas com autismo no estado de Minas Gerais. Uma sugestão, e dentro desse requerimento, particularmente, a questão de oferta de comunicação alternativa para as pessoas não verbais. Isso aí eu gostaria que tivesse bem explicitado, como está a oferta de instrumentos de comunicação alternativa para as pessoas não verbais no estado. E uma sugestão que a gente já deu para o município de Belo Horizonte, eu acho que pode ser levada para o estado, é esse estímulo a grupos de ajuda a multas, a própria Secretaria de Saúde, nos próprios serviços da saúde, que se estimule a criação de grupos de ajuda à multa para pessoas com autismo e para familiares de pessoas com autismo, porque essas famílias ficam muitas vezes em isolamento e, à medida que existam, que elas percebam que elas não são nem as primeiras nem as últimas que têm filhos com autismo e que elas desenvolvam até a demanda delas, troquem experiências, eu acho que isso pode ser, sim, ter um efeito possibilitador na promoção da qualidade de vida dessas pessoas. Aí é como sugestão. Tá? Tá. Eu acolho essas, as suas sugestões, né? E, referente, assim, ao diagnóstico, né? Da rede, do atendimento, o que eu posso te falar hoje, pelo menos na área da pessoa com deficiência, que nos foi passado, é que todos os serviços, eles atendem cerca de 37 mil e 27 usuários. De todas as deficiências. Isso, de todas as deficiências. Há pouco tempo, foi... Tem quantos moradores? Vou fazer uma conta rápida aqui. 37 mil? 37 mil e 27. 37 mil. 37 mil. 37 mil usuários por mês. De todas as deficiências. Não, eu estou falando só da deficiência intelectual e autismo. Ah, tá. Intelectual e autismo. É porque os serviços, eles atendem as pessoas com deficiência intelectual e autismo, né? Não tem um serviço só para a pessoa com autismo. Sim, sim, sim. Tá, então, eu estou entendendo. Tem 37 mil pessoas com deficiência intelectual e ou autismo sendo atendidos na rede de reabilitação por mês. No estado de Minas Gerais. Isso. Hein? Minas Gerais tem 21 milhões de reabilitação. 1% diz quanto que dá. 21 mil. Não, 210 mil é considerando a prevalência do autismo que a gente tem de hoje. Eu entendo que nem todos eles tenham que estar em centro de reabilitação, mas vão considerar que, sei lá, os 40% mais acometidos, que esses 40%... Tem a rede da saúde mental, né? A rede da saúde mental, a gente não tem esse... 37 mil, aí a gente está considerando autismo, não está considerando deficiência intelectual junto. Só em termos de prevalência. A água do nosso estado não é milagrosa para curar autismo. A gente está certo. A gente não tem estudos de prevalência no Brasil. Tem muito poucos. A gente conta nos dedos o que tem de autismo. Em termos... A prevalência hoje, preconizada pela Organização Mundial de Saúde, é 1% da população tem algum grau de transtorno do espectro autismo. A gente entende que não todos eles vão estar referendados a centros de reabilitação diretamente. Eles podem estar na atenção básica, podem estar sendo atendidos em outros locais. Mas, ainda assim, a gente considerando essa prevalência, no estado de Minas Gerais, a gente tem 210 mil pessoas só com autismo, sem considerar a deficiência intelectual. Então, a gente está vendo déficit de cobertura em números aqui e agora. Você compreveu... É isso? Desses 37 mil, eu não posso te falar quantos que tem só autismo, por causa das questões da comorbidade. Mas eu acho que entendo que é uma questão que a gente precisa conversar, discutir, levantar, eu acho que, dados, às vezes, a própria rede também, nos fornecer dados. É assim, só estou colocando assim... Que depende também de uma organização não só do estado, mas dos municípios. Sim. É importante, sim. Está? Ok? Tem mais alguma coisa? Não, assim, eu acolhi, igual a gente vai levar essas demandas, igual eu coloquei, a gente está aberto para discussão, para conversar. Eu acho que a questão que a Denise colocou aqui, como que é importante essa questão da comunicação e da parceria. Igual o estado sempre foi muito... Sempre esteve parceiro aí da federação, fazendo um trabalho muito bacana. E, assim, eu acho que o papel aqui da Assembleia é muito bom para a gente fazer essas discussões e começar a fomentar essa questão também que são dos dados para ajudar no planejamento. Já está finalizando? Você queria fazer uma fala para... Pode, pode. uma questão aqui que foi colocada, que é a questão do... Às vezes, como que... A questão da capacitação, da formação. Tem muito, tem muito serviço, às vezes, em números, parece que é muita coisa e tudo, mas, realmente, Minas Gerais é um estado muito grande. a secretaria sempre esteve fazendo esforços para ampliar a cobertura de serviços, porque depende de um aporte de recurso federal, depende do interesse do gestor municipal, depende de uma série de questões. Então, assim, o último serviço que esteve habilitado é em Nova Lima, é um C3. então, assim, ainda que com todas as dificuldades do SUS, de dados, que ainda a cobertura é baixa, a gente está aí caminhando, lutando também, porque a gente também pensa com carinho nas pessoas com deficiência e com autismo também. Então, só que, assim, é uma luta que é uma luta de muitos, de um só. Então, envolve o ministério, envolve gestores municipais, às vezes, tem regiões no estado que o serviço tem o dinheiro para pagar um profissional, um psiquiatra, mas lá na região não tem nenhum. Porque aí você vai ver o IDH é baixo, não tem nenhum. Aí é uma questão que é colocada para o SUS, da fixação profissional. Então, são várias questões. Às vezes, a capacitação, você faz a capacitação, mas aí tem uma rotatividade de profissionais. Então, o que a gente fala na saúde é a educação permanente em saúde. A gente não vai capacitar uma vez, eu fiz o meu para-casa e pronto, acabou. É algo que é permanente. E, para isso, eu acredito muito na busca de parcerias. Então, eu penso que esse aqui é um momento de a gente se aproximar, pensar juntos, como a gente poder unir esforços com as academias, a Universidade Federal, conheço, estudei lá também, inclusive, a escola de música. que é onde eu estudei, fiz a musicoterapia, eles atendem um grande número de pessoas com autismo, estão estudando, têm comprovação científica dos tratamentos e dos retornos dos pais. Então, muita coisa está crescendo e está fomentando essa assistência às pessoas com autismo, não só na saúde, mas na educação, na assistência social. Então, eu gostaria de colocar que a secretaria, apesar da questão financeira do Estado, que não é segredo para ninguém, está passando essa dificuldade, ainda assim, a gente conseguiu habilitar o serviço e a gente também tem a questão da criação do PIPA, que é um programa estadual, não foi nenhum, o Estado criou, pensou que era importante, por quê? Nós vimos que as crianças chegavam com seis, cinco anos nos serviços, e a questão da intervenção não é esperar o diagnóstico para fazer a intervenção, é justamente, você vai fazer a intervenção e a equipe vai buscar ali fazer o diagnóstico, então, pensando na questão da plasticidade cerebral, do desenvolvimento da criança, dos prejuízos, então, ainda que com todas as questões que perpassam o SUS, o Júlio colocou uma questão importante, que a gente luta por um SUS melhor, a gente está se esforçando, com as dificuldades, mas eu acho que a questão é a gente se aproximar e buscar as saídas em conjunto. Então, aí a gente acolhe a demanda e, se você tem um e-mail também, pode estar em contato com a gente. Está bom? Está só isso. Obrigado, Cristina. Só vou ler aqui o requerimento, a gente não tem o quórum para aprovar, então, o mesmo ele é votado na próxima reunião da comissão, mas ficou assim a redação. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado, que este subscreve e requer que vossa, excelentíssimo, nos termos do artigo 233, 12 do Regimento Interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o atendimento às pessoas com transtorno do espectro do autismo no Estado, detalhando o número de pessoas atendidas, o número e a distribuição espacial das unidades de atendimento na rede de cuidados da pessoa com deficiência e na rede de atenção psicossocial. Requer ainda informações sobre ofertas de tecnologias de comunicação alternativa a esse público no Estado. Ok? Então, só não vou te entregar para poupar o correio porque ele precisa ser aprovado aqui. Eu queria agradecer em nome do nosso presidente, do professor Wendel, que convocou essa audiência, mas não pude estar aqui. Em nome de toda a comissão, cada um que aqui contribuiu para esse debate, para a finalidade dessa audiência pública e fazendo das palavras do Savieta as minhas, acho que foi um mês produtivo aqui na Assembleia, cumprimos aí dentro dessa comissão o propósito de defender especificamente nesse mês dedicado às pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.